Vamos marcar para a próxima, depois do feriado. Vamos marcar assim. Feriado é esse, presidente. Na próxima quinta-feira, não é feriado? Já tem. Primeiro, a gente atrai a todas e a todos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Flávio. Samuel, Mônica. Boa tarde, Baldeque, Rosenberg. Doutor Deodalto, Márcio, Eliton. Marta Rocha, Carlos Domingos. Félia Jordão. Meu companheiro, amigo, Valdo Seaza, Brasão, Zé Librelon, Zé Dan, Sereia de Maricá. Boa tarde, professor. Alagoa de Maricá, não é, Amin? Obrigada, André, pela presença na cidade hoje. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária, dia 26 de maio. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na centésima décima sessão extraordinária, que iniciada às 13 horas e 37 minutos, encerrou-se às 15 horas e 55 minutos. lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da sessão, da primeira sessão extraordinária do dia 26. Zé Dan, parabéns lá pelo todo o trabalho. Está muito bacana, muito bonito. Obrigada, presidente, pela sua presença no município de Maricá. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 1414 de 19, de autoria do deputado Coronel Salema, que dispõe sobre a utilização de imóveis próprios estaduais e incomodado aos familiares de policiais militares falecidos em ações de segurança pública no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição Justiça pela condicionalidade com emendas, concluindo o substitutivo. Segurança pública e assuntos de polícia, favorável, de servidores públicos, favorável com emendas, de defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável com emendas, e de orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Flávio Serafini, Dani Monteiro e Márcio Pacheco. Penedendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, servidores públicos de defesa dos direitos humanos e cidadania, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenar. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, boa tarde à vossa excelência, boa tarde caros amigos e amigas, deputadas e deputados. Estendendo aqui, parabenizando, Zaidan, Maricá, Deus abençoe. Senhor presidente, o parecer, as emendas de plenário é favorável à emenda 33, favorável com sub-emenda às emendas 10 e 45, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 1, 6 e 36, pela prejudicabilidade das emendas 3, 5, 7, 8, 26, 28, 32, 34, 37 e 38, pela aprovação da emenda 3 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 4, 9, 27, 35 e 39, pela aprovação da emenda 2 da CCJ, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. que a presidência defere pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Autor do projeto. Perdão. Mas tem a substitutiva já da CCJ. Mas não tem problema, não. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos. Deputado Rodrigo Amorim. 13. Deputado Rodrigo Amorim. 13. Deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, parecer da Comissão de Servidores é favorável às emendas 1, 10, 19, 43, 44, 45, 46 e 47. Favorável às emendas 4, 8 e 9 da CCJ. Prejudicados às emendas 11 a 17, 20 a 25, 29, 30, 34 e 42. Contrário às demais emendas, propondo aí um substitutivo. Sr. Presidente, eu queria ressaltar, que eu di para a minha assessoria, a gente reviu lá o IT, inclusive o Diário Oficial, que está com uma dúvida aí com relação à aprovação da lei do deputado André Lazzarone, que essa lei agora está emendando, de acordo com o substitutivo da CCJ, que tinha apresentado o parecer oral, depois saiu publicado diferente, mudando onde se falava concessão de direito real de uso para alienação do que foi apresentado o parecer no plenário e do que acabou saindo publicado. Então, gostaria também de fazer essa questão de ordem aí, já que o projeto mexe nesse tema, trazendo essa questão. Uma questão de ordem, presidente? A da Zeidã. Eu gostaria de solicitar o parecer pela Comissão de Política Urbana e Habitação, que a presidência defere o pedido de vossa excelência, ao final, vossa excelência terá a oportunidade. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, o projeto recebeu muitas emendas, a grande maioria no sentido de aprimorar o projeto, estabelecendo critérios de prazo de devolução para o imóvel, estabelecendo também critérios de qual é a razão, qual é a proposição para o uso do destino final desse imóvel e também sobre a abrangência. Quem poderia ser beneficiado por esse, por assim dizer, programa de habitação que traz esse projeto. Então, o parecer é favorável, presidente, as emendas 1, de 10 a 25, 29, 30, 33, 40 a 47. Só para repetir, a emenda número 1, de 10 a 25, 29, 30, 33 e de 40 a 47. Contrário às demais, presidente, parecer de mérito. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Barcelá. Senhor presidente, parecer favorável. Pareceres emitidos. Quero chamar a atenção da bancada do PSOL, que há quatro destaques, 13, 15, 25 e 46. Algum acordo em alguns destaques desses? Senhor presidente, a gente gostaria de defender os destaques, porque consideramos muito relevante. Ok. Então, nós vamos votar o principal e salvo os destaques, ok? Então... Comissão de Habitação, presidente. Comissão de Habitação, calma, deputado Azeita. Por favor. Por favor, deputado. Comissão de Paricar. Para emitir parecer pela comissão. Sereia do... Tem a sereia do Paraíba, né, Miki? Tem a da Lagoa de Maricá, Azeidã. Por favor, né? Sereia da Lagoa de Maricá. Clima do município de Maricá. Não, o parecer da comissão é favorável, mas com substitutivo mesmo, da CCJ. Ok. Com os pareceres emitidos. Em votação, o substitutivo, salvo os quatro destaques do PSOL. Os senhores que aprovam, amanhã, essa comissão, aprovaram. Algum voto divergente do projeto, abstenção, ou voto não? Sim ou não? Ok. Então, vamos ao destaque. A gente consegue fazer algum acordo de votarmos, ou então encaminharmos tudo junto e votarmos separadamente os destaques? Sim ou não, deputada Renata? Podemos sim, senhor presidente. Então, vossa excelência pode discutir de uma vez, e a gente pode votar todos os destaques de uma vez? Sim ou não? Podemos. Questão de ordem, presidente. Os destaques, parece que todos eles se referem ao artigo primeiro, ao mesmo, os destaques ao mesmo artigo. Certo. Então, na verdade, se for todos, tem três prejudicados, né? De qualquer forma, vamos votar em grupo, tá certo? Depois, se aprovar o destaque, a gente vai tentar fazer um texto de consenso, tá? Tá, Renata? Perfeito. Então, para discutir os destaques da bancada do PSOL, deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós oferecemos destaque às quatro emendas. A emenda 13, a emenda 15, a emenda 25 e 46. A emenda 13 trata-se exatamente de não só referenciar e beneficiar o comodato para as famílias de policiais falecidos em ações de segurança pública, mas também aos familiares de vítimas letais em decorrência da intervenção policial. Por que, senhor presidente? Todo o acompanhamento que nós fazemos efetivamente dessas famílias, a gente vê o quanto que a política do confronto, a política da guerra, vitima não só os policiais, mas também muitos moradores. E, nesse sentido, há famílias inteiras vitimadas nesses confrontos e que, muitas vezes, sofrem ameaças e precisam sair de suas casas. Então, portanto, essa política extensiva pode, sim, vir a reboque de uma necessidade imediata que muitos familiares têm diante de ações policiais que deixaram vítimas. Não só policiais, mas também famílias inteiras. A gente poderia aqui citar diversas famílias que, por exemplo, tiveram uma situação de fragilidade com relação à sua localidade de moradia. Por exemplo, a família de Emily e Rebeca, que morreram, duas crianças que morreram em Caxias e tiveram aí as suas famílias com situações muito vulneráveis diante do assassinato dessas duas primas. Então, nesse sentido, é uma emenda que faz jus aí, faz justiça também a essas famílias que foram acometidas por ações policiais. A emenda 15, senhor presidente, também estende o programa para servidores públicos mortos em decorrência do exercício das suas funções. Ou seja, servidores públicos falecidos nas suas funções ou por acidentes de trabalho. É uma extensão que nós consideramos importante para o serviço público. Nesse sentido também, a emenda 25 estende para servidores da saúde que morreram na linha de frente do combate ao Covid. Essa é fundamental. Leva em consideração a uma situação hoje de fragilidade dos servidores públicos que estão, em especial nos hospitais, tentando salvar vidas. Então, essa emenda número 25 estende também aos servidores de saúde falecidos em decorrência ao combate da pandemia da Covid-19. E por último, senhor presidente, e não menos importante, a gente também destina o comandato para um programa de habitação de interesse social destinado aos próprios servidores do Estado do Rio de Janeiro. Então, as nossas propostas vão em encontro à justiça dessas famílias que perderam seus entes queridos de antes em função de uma ação do próprio Estado, mas também estabelece uma situação importante no que tange aos demais servidores públicos, em especial servidores que estão na linha de frente da saúde. Portanto, ao defender essas emendas, gostaria de solicitar o voto favorável a esses dispositivos. Então, eu acho que é superimportante, inclusive, nesses destaques, a gente vai proceder ao pedido de verificação, senhor presidente. Muito obrigada. Para encaminhar contra os destaques, presidente? Deputado Márcio Pacheco, para encaminhar o contrário. Senhor presidente, esse projeto do deputado Coronel Salema, ele é um projeto que, na verdade, foi remitido à ACCJ, e nós aqui, juntamente com a assessoria e por anuência de vossa excelência, tivemos um entendimento pela não prejudicabilidade do projeto, justamente por entender meritória a tese e a matéria, e por isso procedemos aqui o encaminhamento de que o projeto do deputado Coronel Salema alterasse uma lei anterior. Nós já fizemos isso outras vezes, para manter aqui o protagonismo do parlamento, do parlamentar, sem prejudicar a iniciativa de um colega que teve também a mesma reta e meritosa intenção. Ocorre que os destaques apresentados pela bancada não só alteram o contexto original do projeto, como se, uma vez aprovados, eles alterarão uma lei proposta anteriormente, e que não tinham, naquela primeira medida, esta intenção. O projeto, o substitutivo que nós preparamos pela ACCJ, ele adequa a lei anterior sem tirar o objeto da lei anterior, respeitando o protagonismo do primeiro autor, nosso ex-colega, deputado André Lazzarone, que é o primeiro autor da matéria. O deputado Coronel Salema vai na mesma toada, apresenta um projeto melhorando as possibilidades, mas mantendo o mesmo escopo, que é a possibilidade das forças de segurança serem atendidos por essa medida. Então, seu presidente, o nosso entendimento aqui não é que os destaques não tenham mérito, mas é que eles não só, eles saem do escopo do mérito desta matéria apresentada pelo deputado Coronel Salema, mas vai além, ela está completamente fora o escopo do primeiro projeto apresentado pela lei, que já era a lei, do deputado André Lazzarone. Por esta razão, eu solicito e encaminho o voto contrário a todos os destaques, seu presidente. Verificação, seu presidente. Então, nós vamos fazer destaque, vamos fazer nominal. Está com a folha aqui. Então, nós vamos, de novo, deputada Renata, o acordo, nós votarmos um destaque nominal para os quatro, está certo ou não? Ok? Será, seu presidente, estou pensando aqui, já que houve essa interpretação do presidente da CCJ, será que a gente não podia votar, pelo menos separado, o destaque com relação à extensão aos profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19? Porque talvez a gente poderia passar esse e os outros três. Presidente, posso dar sugestão? Ô, Márcio, já já, Luiz. Você, a gente poderia, não pode acatar esse, ô Márcio? E aí... Eu, assim, eu... Ah, saiu-se com o acordo de retirar os demais, está certo, deputada Renata? Pode ser assim? Pode ser, pode ser. Posso dar uma sugestão, presidente? Pode, mas deixa eu ouvir primeiro o deputado Márcio. Tem acordo, Márcio? Se, vossa excelência, autorizar que eu possa, no substitutivo, aprovar um texto aparteado, porque... Tem compromisso na questão do veto lá, entendi. Exatamente. Eu posso... Mas fala aí um parágrafo. Um parágrafo à parte, sem... Pode ser, Renata? Senhor presidente, porque esse, nesse sentido dessa emenda, que estende o programa para servidores mortos em decorrência do exercício das suas funções da área de saúde, essa emenda é a número... Deixa só aqui para a gente conseguir consolidar o nosso acordo. É a emenda número 25. Então, nesse sentido, estendendo para esses servidores de saúde que morreram na linha de frente ao combate ao Covid. Se vossa excelência concordar... Eu concordo. Então, a gente vai chamar os trabalhos à ordem, cancelar a votação anterior do principal. Vou convidar o deputado Márcio Pacheco para dar um voto, para chamar o voto em relação a esse acordo, em relação à emenda 25, que prejudica e mantém prejudicadas as demais emendas, 13, 15 e 25 e 46. Ok, deputada? Perfeito. Márcio, por favor. Luiz, no final, acho que acordou, e aí vossa excelência terá a palavra. Presidente, eu... A proposta, então, é... Pela constitucionalidade com a emenda, é... Com uma subemenda em emenda 25. Ela está aparteada com... Incluindo os servidores da saúde falecidos em decorrência do combate à pandemia do Covid, como eu disse, não substituído um parágrafo específico tratando desse tema. Este é o acordo. E aí, os outros destaques seriam retirados se a deputada Renata assim concordar. Perfeito. Concordo, sim. Esse é o acordo. Ok, presidente, está feito. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, a minha proposta era adversa dessa. Já que houve acordo, eu me calo. Sabe, Luiz Paulo. Ok. Então, em votação, o substitutivo, conforme a final de redação, da Comissão de Constituição e Justiça. Se os que aprovam permanência como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 4015 de 2021, de autoria do deputado Luiz Martins, que altera a lei 8.929, de 15 de julho de 2020, que autoriza o Poder Executivo a classificar como serviço essencial as atividades do serviço relacionado ao comércio que especifica, respeitando as competências municipais e autoridades sanitárias durante o período de reconhecimento de emergência na saúde pública decretada pelo Estado do Rio de Janeiro em decorrência da pandemia do novo coronavírus COVID-19. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saúde favorável, de desportes, lazer favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Sérgio Fernandes, Carlos Macedo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, esporte e lazer, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, há as emendas de plenário. Presidente... Deputado Rodrigo Amorim, por favor. É só para retirar a emenda 5 que eu apresentei, presidente. Retirar. Ok, retirada está. Então, a presidência chama... Convido o deputado Márcio Pacheco, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para emitir parecer as emendas de plenário. Presidente, o parecer é favorável às emendas 1, 2 e 4, contrário à emenda 3, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Perdão. Léo Vieira. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Pedro Brazão. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Acompanhe a CCJ. Deputado. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Marcelar. Acompanhe o parecer do CCJ, senhor presidente. Os pareceres emitidos em votação e substitutivo da CCJ, conforme a final de redação que a presidência defere. Deputado Márcio Canella. Desculpe isso, presidente. Não, já não dá mais, porque já recebeu emenda, Rubens. Deputado Rubens. Tem processo de votação, tá? Então, em votação, substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Voto contrário do PSOL, senhor presidente. Presidente. Ok, voto contrário da bancada do PSOL. Abstenção. Marta Rocha, abstenção. O voto contrário do Rubens de Bom Tempo. Valdeque. Voto contrário, presidente. Contrário, Valdeque. Deputado Lúcio. Abstenção, abstenção, presidente. Luiz Paulo, abstenção. Zaidan, abstenção. E a deputada Zaidan também. Marta Rocha, abstenção. Ok, Marta Rocha, abstenção. Anuncio. Meu presidente. Sim. Me abstenço. Meu presidente, só para registrar a abstenção do PSOL no projeto 1414, por favor. Primeiro da pauta, 1414, abstenção do PSOL. Obrigada. Anuncio. Em tramitação ordinária e primeira discussão, sujeito às disposições especiais de acordo com o artigo 92 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional número 56 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que acrescenta um artigo 226-A à Constituição do Estado, a fim de instituir um fundo soberano do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de emendas constitucionais e veto favorável ao mérito e favorável às emendas 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15 e 16. Contrário às emendas 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19. Com voto em separado, favorável às emendas 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 19. Contrário às emendas 14 e 15 dos deputados Rodrigo Amorim e Vando Família. Relator, deputado Marcelo Dino. Nós sabemos que a gente pode discutir, são três momentos para discutir a matéria e nós vamos votar a matéria como saiu da comissão de Constituição e Justiça. Ok? Quero aqui... Quero discutir, presidente. Questão de ordem, presidente, depois. Questão de ordem, deputado Márcio. Só para dizer que o substitutivo é da comissão de emendas e veto, não da CCJ, o teor não veio, não foi colocado no grupo ainda. Só para dizer que nós temos o parecer, que a V. Exª leu, mas nós não temos o texto do substitutivo e, caso pergunte, ele não foi disponibilizado ainda. Vou pedir para disponibilizar agora, como a gente vai discutir. Mas quero dizer, anunciar que o texto foi discutido no dia de ontem com o líder do governo e com o próprio governador. O secretário de fazenda. Isso. Tá? Então, em relação ao governo, acho que está superado. Tinha uma questão de uma emenda que a gente resolveu. Para discutir o que o Estado Luiz Paulo. Para discutir, presidente. Cristiano aqui no bloco, para discutir. Vamos aí, rapidinho. Presidente, para discutir. Olha só, Márcio, com excelência, aqui é o texto... As emendas condicionais e vetos, sem problema. Não se encaminhar. Vamos para discutir, tá? Um instante só, por favor. Um instante só, por favor. Nós vamos discutir, ao final, votar. Como é uma emenda condicional, eu queria fazer um procedimento. A gente começa a discussão e abre para quem quiser votar no grupo. Sim ou não no grupo. Tem acordo? Perfeito. Presidente, tem acordo. Só queria perguntar o que eu fiz no destaque. Valdeque, deixa eu dizer para a vossa excelência. Tinha muitos destaques, tinha muito pedido de inclusão. Nós vamos tratar, paralelo agora, um projeto de lei complementar que a gente vai regulamentar o fundo. Tem muitos dos pleitos, inclusive do Luiz Paulo, que nós vamos tratar lá no PLC. Então, se vossa excelência... Um apelo que faça a vossa excelência, se a gente tirar o destaque para a gente tratar no PLC, eu vou ficar feliz. Mas, do contrário, sem problema. Então, primeiro, vamos adotar. Presidente, para discutir. Não tem nenhum problema. A gente pode encaminhar nesse sentido. Meu único receio, não é um cavalo de batalha para mim, meu único receio é que a gente, na lei complementar, não possa introduzir nada que não tenha previsão constitucional. Mas tem, Valdeque, mas tem. Emenda 10 da deputada Marta Rocha. Não servirá para desenvolvimento econômico e social. Emenda 10 acatada da Marta Rocha. Desenvolvimento econômico e social. Pode ler aí a emenda 10. Ok. Então, estão escritos. Luiz Paulo, Valdeque... Alexandre Quinoploch, Mônica e Alexandre Freitas. Mais algum parlamentar? Não escreve, seu presidente. Então, nesse instante, a gente vai abrir o procedimento de votação. Renata, ao final... Presidente, Rodrigo Amorim vem para discutir. Rodrigo Amorim para discutir. Então, vamos de novo. Estão escritos. Luiz Paulo, Valdeque, Alexandre Quinoploch, Mônica, Alexandre Freitas, Renata e Rodrigo Amorim. Sem prejuízo. E nós abrimos para mais outros parlamentares de discussão. Então, estamos abrindo o procedimento de votação nesse momento. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. A emenda constitucional proposta pelo deputado André Ceciliano, no meu entendimento, é oportuna. E, por isso, pedi para discutir. Primeiro, o nome fundo soberano é apenas um nome de batismo. Porque, no meu entendimento, fundo soberano diria respeito a países, a países, e não às unidades federativas. E teria um sentido de poupança, que não é o caso. Então, o fundo tem este rótulo de fundo soberano, mas é um fundo estadual para investimento em ações estruturantes. E essas ações estruturantes podem ser nas áreas econômicas, que pega praticamente tudo, e nas áreas sociais. A emenda da deputada Marta Rocha deixou absolutamente claro que as emendas estruturantes podem ser para as duas vertentes. Além do fundo, já ter na sua redação a possibilidade desses investimentos estruturantes serem em educação, saúde, segurança pública, ciência e tecnologia, emenda minha e do deputado Valdeck, como também meio ambiente, emenda do deputado Luiz Martins. Então, só nesse leque já dá para abranger diversas modalidades de investimentos sociais. Então, não é um fundo de poupança, é um fundo de investimento. Aí, a segunda questão, vai tirar dinheiro do Rio Previdência? Mas que Rio Previdência? O Rio Previdência tem dois fundos. O fundo previdenciário, que está no azul, está capitalizado, e tem o fundo financeiro, que sempre estará descapitalizado, porque foi feito para um dia acabar, quando todos aqueles que estão no fundo financeiro não estiverem mais na face da terra, isto é, depois do ano de 1052, está aí em diante. Tudo isso, o fundo vai ser constituído de excesso de arrecadação de Roit Participação Especial. 30% do mesmo, excesso de arrecadação. O que quer dizer isso? No orçamento de 2021, imaginemos que tem uma previsão de Roit IPR, imaginemos, vou botar um número abistábil, fazer as contas, 10 bilhões de reais, nem todos vão para o Rio Previdência, uma parte vai. E que a arrecadação, em função da subida do dólar, do preço do barril de petróleo ascendente, do aumento da produção e das ações que estamos desenvolvendo para a Petrobras rever suas metodologias de repasse de IPR, ele produza 13 bilhões de reais. A diferença entre o previsto e o realizado foi 3 bilhões. Desses 3 bilhões, 30%, mais ou menos 1 bilhão, irá para esse fundo. O restante desse excesso de arrecadação, continuará a capitalizar o FISED, o FECAM e o Rio Previdência. Então, isso tem que ficar claro. Por quê? Porque não estaria tirando dinheiro do sistema previdenciário. Além do mais, o fundo financeiro previdenciário, quando o dinheiro não dá, o Tesouro é obrigado a botar a fonte 00. Descapitalizar o sistema financeiro fez o governo nas últimas gestões, quando propiciou aqueles empréstimos deletérios com arrecadações futuras de royalties de participação especial no paraíso fiscal de Delaware. Isso que foi descapitalizar o Rio Previdência. Tirar 30% do excesso de arrecadação, que vai ocorrer em 2021. Mas não é para botar em poupança, não. Porque não se bota dinheiro em poupança quando há escassez geral de recursos, quer seja na área social, quer seja em investimentos econômicos também estruturantes, nas duas áreas. Então, é um fundo para dirigir só e somente, não para fazer a obrinha no varejo, ou para fazer atendimentos políticos partidários, ou até sonhos de qualquer um de nós, deputados dos 70 deputados. Tem que ser sonhos estruturantes e não pontuais. Por isso, eu acho o fundo oportuno. Vou votar favorável, porque acho que é um avanço, porque é necessário que os investimentos, sejam investimentos estruturantes, consolidados, discutindo também com o poder legislativo, discutindo com a sociedade. Porque eu volto a dizer, e aquele conceito que eu sempre defendi, não é novidade. Eu sempre digo, o tesouro do Estado não pertence ao poder executivo. O tesouro do Estado pertence à população fluminense. E os gestores do tesouro, na proporção dos orçamentos, são todos os poderes. Então, o tesouro, o poder executivo, está sendo gerido pelo governo do Estado, mas ele não é dono. e a sociedade e o poder legislativo, tem competência legal, formal, para dizer como esse fundo estruturante poderá ser investido. Então, obrigado, senhor presidente. Acho que cumpri meu tempo. Obrigado, Luiz. Lembrando que a votação está aberta para discutir, deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, me inscrevi para discutir esta proposta de emenda constitucional de autoria do deputado André Siciliano, que considero muito importante, muito relevante. Tem muitos méritos. Eu quero, inclusive, cumprimentar o autor pela iniciativa. Quero dizer que é uma experiência é uma proposta que dialoga com várias experiências nacionais e internacionais. Eu andei estudando e na audiência pública que fizemos sobre a PEC, eu mencionei, deputado André Siciliano, uma remota experiência no final dos anos 70 e no início dos anos 80 no estado do Alasca, nos Estados Unidos, quando um prefeito que depois virou governador conseguiu implementar o primeiro fundo estadual naquele país com recursos do petróleo e do gás. Na verdade, ele começou tentando fazer isso com recursos oriundos do pescado, quando era prefeito. Não conseguiu, depois virou governador e implantou esse fundo que é vigoroso e existe até hoje no estado do Alasca. É um fundo estadual também. É um fundo irmão, portanto, desse fundo que será votado aqui na Assembleia. além de outras experiências muito relevantes em nível internacional, na Noruega, por exemplo, em Singapura, a V. Exª mencionou no artigo que publicou recentemente a respeito do tema. No Rio de Janeiro, nós temos duas experiências importantes, em Niterói e em Maricá, municípios que se organizaram e buscaram também estruturar suas economias, levando em conta a possibilidade de contar com esse dispositivo. E, André, não é apenas uma poupança pública, como, inclusive, fica explicitado. É uma poupança pública, Luiz Paulo, que tem também a vertente de um fundo investidor. Agora, não é um fundo investidor em qualquer coisa. É um fundo investidor, como já se disse, para dar lastro financeiro a ações que possam realmente estruturar um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, me pareceu muito importante a gente salvaguardar algumas grandes áreas estruturantes, inclusive, no caso da ciência e tecnologia. Acho que foi uma absorção importante ao texto da proposta de emenda constitucional, além das outras áreas que já estavam garantidas, inclusive, também, com a inclusão da pauta ambiental. Portanto, eu quero ressaltar como um passo importante do Parlamento Fluminense. quero, porém, fazer uma ressalva. E, André, já de saída, digo que não tem problema nenhum, não façam um cavalo de batalha e a gente tira o destaque e discute na lei complementar. Entretanto, entretanto, eu quero dizer que a emenda 10 da deputada Marta Rocha, que é uma boa emenda que eu, inclusive, apoiei, não é exatamente aquilo que eu propus. Porque, na verdade, eu acho que o Rio de Janeiro tem que reconhecer, deputada Renata, deputada Mônica, de uma vez por todas, que enfrentar a desigualdade, a pobreza e a miséria é uma ação estruturante. Esse é o maior problema do Estado do Rio de Janeiro. Porque você pode ter, sim, ações de desenvolvimento social, André, sem que seja necessariamente voltada ao combate à miséria e à pobreza. Tem várias formas de financiar o desenvolvimento social. E não necessariamente enfrentando diretamente a pobreza, a miséria, a fome. E esse é o tom que eu queria dar, deputado Luiz Paulo. Por isso que eu concordo apenas parcialmente com a interpretação de que a emenda 10 dá conta, que é uma boa emenda, merece entrar no texto, mas ela não explicita essa disposição estruturante do Estado do Rio de Janeiro de enfrentar essas que são as principais chagas do nosso Estado. A desigualdade, a pobreza, a miséria, a geradora de violência. Então, eu só lamento, não vou fazer um cavalo de batalha, não tem problema nenhum, mas eu lamento tanto que a gente não escreva nessa bela proposta de emenda constitucional o compromisso estruturante do parlamento em enfrentar a desigualdade, a pobreza e a miséria. Textualmente, textualmente, porque esse é o principal problema do Rio de Janeiro. Repito, você pode investir em desenvolvimento social sem necessariamente estar investindo diretamente em combater a fome, a pobreza e a miséria. Eu acho que é uma pena que o nosso texto não contemple essa dimensão. Conto com o deputado André Siciliano para que na lei complementar a gente possa, quem sabe, colocar isso de maneira textual, mas é uma pena, porque é uma linda PEC que fala de ações estruturantes, não é de ações pontuais, não é de ações paroquiais, mas eu acho que o Rio de Janeiro tinha que explicitar que uma das ações estruturantes mais prioritárias, para mim a mais prioritária, é enfrentar a pobreza, a fome, a miséria, a desigualdade. Sem isso, não há desenvolvimento. Mas, assim, não quero perturbar nada. André, o autor da PEC, me pediu, não tem problema nenhum, mas eu fico aqui o meu registro que a gente perde uma oportunidade de colocar no texto constitucional do nosso Estado a preocupação do Parlamento em estruturar ações para combater a fome, a pobreza, a miséria e a desigualdade. era isso. Parabéns, André, vai ser uma bela votação. Obrigado, deputado. Valdeck, para discutir o deputado Alexandre que não aplode. Boa tarde a todos. Bom, estamos discutindo aqui. Um instante só aqui no Aplóquio, tem o microfone aberto, por favor. Por favor. Pode continuar, Alexandre. Presidente, está bom. Bom, vamos lá. Estamos aqui discutindo com relação à PEC 5.6 e aí eu queria só uma informação, presidente, porque eu não consegui, eu vi até que botaram no grupo agora aqui quais foram as emendas aprovadas, mas eu não estou com acesso às emendas. Aqui a gente sabe que o Lótus é um pouquinho complicado. a questão do ágio da CEDAI foi retirado? Sim, sim. Esse foi um pedido ontem do governador combinado junto com o líder do governo. Obrigado, presidente. Eu acho que essa proposta é uma proposta extremamente oportuna. A gente vai ter agora um cenário que tudo indica de um grande crescimento no que tange aos royalties do petróleo. a gente estava com o dólar alto e, por sua vez, com a saída agora, a retomada da economia da pandemia, a gente vai ter novamente uma necessidade do consumo de combustível e, por sua vez, a gente vai ter o aumento de royalties também, até porque o barril me parece que está aumentando. Então, sendo bem breve, eu acho que foi importante esse entendimento da alérgica e o governo com relação da retirada do ágio da CEDAI. É importante que a gente deixe o governo tratar e operar da forma que ele acha pertinente, até porque tem que ser dado também louvores ao governo nessa questão do ágio e da questão do leilão e parabenizar o presidente da CEDAI, porque eu acho importante a criação de um fundo, senão a gente fica num samba de crioulo doido, entra sempre num caixa único, a gente nunca consegue fazer investimentos no que nós precisamos e a gente só vai conseguir de fato desenvolver o Estado do Rio de Janeiro com organização, processos e sabendo de onde vai vir os recursos de cada demanda que a sociedade precisa. Então, já adiantando aqui meu voto favorável e vou colocar lá no grupo. Obrigado, presidente. Obrigado, Alexandre. Pode discutir, presidente. Flávio Serafim. Pode discutir, Mônica e agora também Flávio Serafim. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos que nos assistem. Parabenizar pela PEC. Dizer que realmente, assim como mencionou aqui o deputado Valdeck, é uma belíssima PEC, mas que questões que para nós são muito sensíveis, dado aí os impactos que nós tivemos explicitados pela Covid, pela pandemia mundial de Sars-CoV-12 a Covid-19, que explicitou o drama social que hoje vive o Brasil. Então, questões estruturantes são fundamentais, a gente vem discutindo aqui no âmbito da Assembleia Legislativa o quanto, por exemplo, o governo do Estado não nos apresentou, por exemplo, um plano estratégico ao longo desses anos. O quanto nós não tivemos investimento, ação, planejamento estratégico para o Estado do Rio de Janeiro, tendo um contexto de relação, principalmente, com o ente federal, extrema sensibilidade no que tange ao Pacto Federativo. Então, ter uma PEC que se propõe à construção de um fundo, disse aqui o deputado Luiz Paulo muito bem, que a emenda proposta pela deputada Marta Rocha ajuda muito a garantir que os investimentos sejam feitos em área social. a gente vem discutindo a PLDO e um ponto que a gente acha muito importante nesse sentido de ações estruturais a partir de uma PEC tão importante, tão relevante como essa, é a política para as mulheres. A centralidade da política para as mulheres que são, inclusive, num projeto apresentado por vossa excelência, deputado André Siliano, o Supera Rio, uma das principais atrizes no sentido de fomentar a economia a partir dos pequenos empreendimentos e de garantir a subsistência das famílias, dado que a maioria aqui no estado do Rio de Janeiro das famílias, ainda que com companheiros ou companheiras, são chefiadas por mulheres. Então, a insistência de que, e a gente espera que a lei complementar possa suprir essa dinâmica, é óbvio que é importante que um fundo como esse possa garantir o lastreamento para investimento em setores fundamentais para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. Vossa excelência, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck e outros deputados aqui, vêm acompanhando, tocando a CPI do Petróleo e Gás, vêm discutindo e trazendo ações importantes nesse sentido, mas desenvolvimento econômico só é pleno se também é acompanhado pelo desenvolvimento social. A gente não pode mais conviver no estado do Rio de Janeiro com o processo de extrema precarização de uma população já ainda mais vulnerável pelo processo pandêmico. Então, essa PEC é importante para garantir lastreamento e investimento em setores importantes e fundamentais da economia do estado do Rio de Janeiro, mas é preciso que seja garantida e acredito e torço, nós do pessoal somos favoráveis à PEC, mas nós precisamos aqui salientar, fazendo coro com a fala do deputado Valdeck, tenho certeza que é deputada Renata, deputado Flávio Serafino e outros que aqui farão menção a essa PEC vão dizer o mesmo, como a própria deputada Marta Rocha na sua emenda de número 10, é impossível que a gente fale de desenvolvimento econômico, continue ainda fazendo um discurso de desenvolvimento econômico desatrelado ao desenvolvimento social. É preciso que a gente sane um problema histórico que já se naturalizou no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro achar que a área social não é investimento e é gasto. Então, nós não podíamos perder a oportunidade de complementar essa discussão dessa PEC, desse momento importante para o Estado do Rio de Janeiro, onde a gente muda a nossa Constituição para garantir lastreamento, para garantir possibilidade de futuro econômico para o Estado do Rio de Janeiro combalido, com uma economia que veio sendo pilhada, alvo de gestões fraudulentas, com governadores presos, com governador impeachment, sem ainda, de fato, apresentar um norteamento para a população fluminense, para as suas empresas, para as suas instituições, para o pós-pandemia, para os futuros. Eu acho que é um momento importante, a Casa sinaliza a partir dessa proposição de Vossa Excelência que continua pensando a médio e longo prazo em relação ao Estado do Rio de Janeiro, mas é preciso que se corrijam os rumos de orientação, de dotação orçamentária no setor tão importante que é o setor social. Esse social e ambiental, a gente não pode dizer, eu acho que Valdeck foi quem mencionou aqui agora há pouco sobre isso, não há mais possibilidade que a gente não fale que áreas como essa são tão importantes quanto e fundamentais sejam alvo de investimento. Então, esperamos que a lei complementar possa sanar o que a gente, infelizmente, não conseguiu agregar na PEC, isso plagiando aí o deputado Valdeck sem nenhum cavalo de batalha, mas só para sinalizar e defender que a gente precisa começar a mudar essa dinâmica de desatrelar o social ao desenvolvimento econômico como se fosse gasto e não investimento. Ok, deputada Mônica, deputado Alexandre Freitas. Obrigado, presidente. O novo se absteu. Perante, subi, meu irmão, o som está aberto, subi. O comandante, subtenente, está aberto o seu som, subi. Ok, desculpa, Alexandre, a gente ficou sempre preocupado de não deixar vazar o que a pessoa está falando. Perfeito, perfeito. Fernandes. Por favor, obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu concordo com a teoria da proposição. Eu acho realmente que a gente precisa ter uma lógica mais inteligente na utilização de recursos para que o dinheiro do cidadão fluminense se reverta em algo palpável e em um investimento que de fato melhore a vida de todos os cidadãos fluminenses, não categorias específicas. A gente vê ao longo da história do Estado do Rio de Janeiro que boa parte do dinheiro basicamente vai para o bolso de uma minoria privilegiada. É o caso, por exemplo, da Previdência Pública, onde mais de um terço de todo o dinheiro do Estado do Rio de Janeiro vai para o bolso de uma casta privilegiada de aposentados, obviamente que não todos, mas de boa parte de uns aposentados que ganham uma fortuna e têm remunerações de Marajás e inclusive aquela casta privilegiada de servidores que recebem R$ 70 mil líquido, R$ 100 mil líquido, o que é um absurdo. Isso sim promove desigualdade. Eu queria corrigir o deputado Luiz Paulo que disse que a gente vai ver o final daquele fundo previdenciário que é insustentável. Infelizmente, a gente não vai ver porque os militares vão continuar, ainda continuam nesse fundo. Espero que a gente reforme a Previdência para que o fundo de capitalização ele seja... Subtenente aí de novo. Aberto, subi. Fecha lá, subi. Valeu. Para que o fundo de capitalização seja o único fundo previdenciário do nosso Estado e a nossa preocupação, a preocupação do Partido Novo é quando eu começo a ouvir alguns deputados falando de forma abstrata do social. Quando eu ouço esse tipo de fala, parece que o Rio de Janeiro não possui o fundo de combate à pobreza, um fundo bilionário que arrecada todo ano mais de R$ 5 bilhões e que o único efeito prático que ele trouxe para o Estado do Rio de Janeiro foi aumentar a pobreza. Foi tornar o Rio de Janeiro mais caro em 2% do ICMS, expulsão do investimento do Estado do Rio de Janeiro e, por consequência, acabando com empregos e acabando com a geração de riqueza, que é o que de fato, que é o mercado gerando riqueza, é o que de fato acaba com a pobreza. e não o Estado acumulando recursos de quem produz alguma coisa e tentando distribuí-lo de uma forma que, obviamente, é contaminada por interesses políticos, muitas das vezes não muito republicanos. Então, o ponto todo sobre essa questão desse fundo soberano, que, por exemplo, o presidente Lula já criou um fundo soberano que não serviu de absolutamente nada e a lei da liberdade econômica veio para acabar com esse fundo em definitivo, é o desvio desses recursos que deveriam ser utilizados como, por exemplo, uma poupança, como faz alguns países nórdicos. O fundo da Noruega, se não me engano, tem um trilhão de dólares que visa garantir a aposentadoria futura dos seus cidadãos, coisa que a gente não vai ver nesse fundo, já que os recursos vão estar aí à disposição do Executivo e a gente vai analisar muito de perto qual que será o texto dessa lei complementar, se ela vai, de fato, privilegiar investimentos de longo prazo ou se esse dinheiro vai ser escoado pelo ralo, como vem acontecendo com todos os fundos estaduais que nós temos. Obrigado, presidente. Ok. Com a palavra, deputada Renata Souza. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a gente está discutindo aqui a PEC 56 que traz a possibilidade de construção de um fundo chamado soberano e foi importante a fala do deputado Luiz Paulo aqui trazendo o conceito, inclusive, do que seria um fundo soberano, então, a gente acaba tendo um nome fantasia que, na verdade, não traz todos os elementos tradicionais do que seria um fundo soberano, então, nesse sentido, é super importante a gente não só estabelecer conceitualmente o que é viável nessa construção de um fundo estadual que prevê o investimento em ações estruturantes e aqui trazemos o debate do investimento estrutural também na área social, porque, por óbvio, senhor presidente, ainda que a gente entenda que as condições específicas do sentido tradicional do que seria um fundo soberano não esteja contemplada no projeto de vossa excelência, é super importante que façamos um debate real sobre os investimentos que devem ter prioridade no nosso estado do Rio de Janeiro, né? Vossa excelência, mais uma vez, sai à frente num processo de discussão tão fundamental e importante para o estado do Rio de Janeiro quando a gente fala aqui que esse fundo não será uma poupança, mas sim investimentos em áreas estratégicas, a gente também está colocando a possibilidade da Assembleia Legislativa em interferir no debate econômico, em especial nesse momento onde a crise econômica traz para a gente desafios com relação à própria humanidade. Não adianta, senhor presidente, traçarmos aqui um modelo de desenvolvimento econômico que desagregue do modelo de desenvolvimento social. Isso é dizer que as pessoas fazem parte da economia e todo o investimento deve ser para as pessoas e não para algo que seja de maior enriquecimento daqueles e daquelas que já têm aí uma situação de privilégio na nossa sociedade, que já têm uma situação econômica que ignora a maior parcela da população do estado do Rio de Janeiro que hoje está na miserabilidade. Quando a gente vê o Brasil 14 milhões de miseráveis, isso significa que todo o nosso investimento, toda a nossa potência econômica precisa sim vir a reboque do combate à extrema miséria e à pobreza. e nesse sentido, seu presidente, por óbvio, temos outros fundos colocados no estado do Rio de Janeiro e por ventura essa casa já fez diversas discussões com relação ao investimento e ao acesso que os fundos hoje estão colocados e por óbvio o fundo de combate à pobreza é fundamental e importante, mas a gente viu que no governo do Cláudio Castro o governo atual, a gente viu que no ano passado já teve um recurso importante do fundo de combate à pobreza que não foi investido numa monta de mais de 100 milhões, então é super importante que a gente possa falar de fundos, mas que esses fundos tenham uma destinação concreta para a superação das desigualdades sociais e em especial as desigualdades econômicas colocadas no nosso estado e enfrentando aquilo que é tão essencial nesse momento da pandemia que a fome que as pessoas estão sentindo ao desalento porque se antes da pandemia a gente já tinha uma situação de vulnerabilidade, de falta de emprego no estado do Rio de Janeiro com a pandemia isso tudo se acirrou, isso tudo se tornou aí uma bola de neve que se não houver uma ação coordenada entre o poder legislativo, entre o poder executivo, entendendo a fragilidade da nossa população, a gente não vai conseguir sair dessa situação completa de desalento que hoje a nossa população está colocada, então buscar saídas ser o presidente no momento de crise propiciando investimentos estruturantes em áreas essenciais como educação, saúde, segurança pública, ciência e tecnologia é fundamental, é um serviço que essa casa faz para que a gente não tenha a ilusão de que pobreza se combate com mais pobreza, de que pobreza e miséria se combate com mais investimento naqueles e naquelas que não tenham qualquer parâmetro para a superação das desigualdades sociais e em especial que vão apostar na lógica do privilégio daqueles que já tem, já detém o poder econômico no nosso Estado, então nesse sentido a nossa discussão vem muito nessa inclusão nessa PEC de debates centrais sobre a superação da miséria e da extrema pobreza. Ninguém aqui, senhor presidente, está compactuando com processos de desinvestimentos que trazem aí prejuízos para o Estado do Rio de Janeiro que são que são prejuízos que o Estado na lógica da sua governabilidade poderia ter evitado e no entanto essa casa consegue dar um passo a frente nesse debate. Portanto, a gente acha fundamental e importante que possamos aprimorar o projeto, aprimorar o debate dentro dessa casa na extensão para uma correlação estruturante com relação às áreas sociais porque elas não estão desprovidas do debate econômico. Pelo contrário, sem pessoas, sem pessoas vivas comendo satisfatoriamente, sem a possibilidade de produzir emprego e renda, não teremos condições de sair dessa situação completa de crise humanitária, de crise sanitária e de crise econômica. Economia se faz com as pessoas e não dizendo e descartando as pessoas como muitos acham que devem fazer e falar uma atrocidade como o fundo de combate à pobreza deixou o Rio de Janeiro mais pobre. Isso é absurdo, isso não faz qualquer sentido. Então, que a gente possa colocar os fundos para a superação das desigualdades, para a superação da pobreza, de fato, senhor presidente. Muito obrigada. deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde a todos. Com muita satisfação estou aqui no gabinete, no Alerjão e com uma visita ilustre hoje. Maria Juárez. Presidente, me permita, presidente e o nosso querido Rodrigo Amorim. Já ia falar dessa gatinha linda e que é sempre bom a gente ter a presença desses doces anjos aqui na Alerj em todos os lugares. trazem boa energia. Beijo. Estão com muita alegria aqui vindo com a Duda, Maria Eduarda, trabalhar hoje, despachar com ela e lembrando que, de fato, além das famílias serem as nossas bases, as nossas sustentações, a gente está trabalhando muito para o futuro dessa geração aqui. Quero dizer, presidente, que muito me deixa satisfeito quando um debate se torna de alto nível nesse parlamento. há muito tempo, o poder legislativo vem sendo deixado de lado, vem sendo depalperado por conta de todo o caos político que o Brasil e que o próprio Rio de Janeiro têm vivido. E toda vez que tem uma discussão de alto nível que visa garantir investimentos para o Rio de Janeiro para salvar o futuro dessa geração, é muito... nos deixa muito felizes porque, de fato, mostra que a gente está cumprindo a nossa missão. Eu quero dizer que, por essência, eu sou contrário a todo e qualquer fundo. Durante o ano passado, a Assembleia Legislativa discutiu intensamente que nós pudéssemos desvincular alguns fundos nesse momento de crise do Rio de Janeiro e quero deixar claro que a realidade do nosso Estado é diferente da realidade da Noruega, por exemplo, que não tem dívida. Então, é muito fácil se falar em fundo estruturante, em fundo soberano num país que não tem dívida, num Estado que não tem dívida. Mas o Rio de Janeiro é um Estado endividado, muito agravado agora pela pandemia com a paralisação de setores produtivos, agora na pandemia com a paralisação de setores produtivos, com perda de arrecadação. É importante que a gente tenha sempre em mente que nós estamos girando, nos últimos cinco anos, pelo menos, nós não cumprimos os índices constitucionais de saúde e de educação, investimentos em saúde e educação. O Rio de Janeiro vira no vermelho no cheque especial há muito tempo. Então, me parece, a princípio, um tanto quanto contraditório que nós aqui estabeleçamos um fundo que tem como entrada justamente o superávit da arrecadação no petróleo, por exemplo, quando, na verdade, nós deveríamos usar esse superávit para pagamento de dívida. No entanto, numa primeira análise, parece muito salutar, embora com todo esse preâmbulo que eu fiz, que nós possamos estabelecer um fundo soberano, que nós possamos estabelecer um fundo soberano aqui no Rio de Janeiro, porque em que pese a necessidade do pagamento de dívida, de usarmos o superávit do nosso orçamento para o pagamento de dívida, é pensar no futuro, justamente pensar no futuro que nós façamos alguma economia para investimento na infraestrutura do Rio de Janeiro, de modo, ao final, com esses investimentos, que a gente possa fomentar a economia, gerar emprego e, por consequência, ampliar de modo global a arrecadação. Então, algo que parece, numa primeira análise, uma contradição, no fundo, me parece ser algo muito salutar proposto por V. Exª, Presidente, e pela Assembleia Legislativa, que vai ser aprovado aqui pela Assembleia Legislativa, que nós possamos pensar no futuro e estabelecer um critério lógico para que, economizando, possamos investir em infraestrutura. Justamente por isso, é necessário que a gente tenha muita cautela e muita atenção e não façamos palanque desse fundo no sentido de estabelecermos aqui uma lei complementar para estabelecer os critérios de utilização justamente do dinheiro que estará nesse fundo. O dinheiro que estará nesse fundo tem que ser investido em infraestrutura, não para pagamento, mero pagamento de dívida, porque senão seria contraditório. quando o deputado fala que o fundo de pobreza empobrece o Rio de Janeiro, é justamente por isso, porque quando nós colocamos recursos públicos em fundos e apontamos uma destinação para esses recursos, em primeiro lugar, é uma afronta à discricionalidade do governador, do chefe do Poder Executivo. É uma maneira que alguns deputados, que o Legislativo faz estabelecendo fundos, de entrar na seara do Poder Executivo. Então, me parece, numa análise preliminar, uma afronta ao poder discricionário de gestão do próprio chefe do Poder Executivo. Mas, por outro lado, quando estabelecemos um fundo soberano e criamos critérios críveis, lógicos, através da legislação complementar para a utilização desse fundo, me parece que, sim, é uma preocupação com a futura geração. Quero agradecer, presidente, em primeiro lugar, pela forma como a Vossa Excelência conduziu essa discussão. A Vossa Excelência foi muito atencioso e levou a uma ponderação que foi justamente o objeto do voto divergente ontem na comissão de minha autoria e do deputado Vandro, no sentido de não concordar com aquela emenda que justamente abria uma possibilidade dos recursos, advindos agora dessa nova modelagem da CEDAI serem divididos com esse fundo que está sendo criado nesse momento. Então, Vossa Excelência, com muita prudência e de forma muito democrática, aceitou aí as ponderações colocadas pelo governo, colocadas por mim e pelo deputado Vandro ontem também e pensou coletivamente de forma democrática como sempre faz. Quero aqui também deixar aqui os meus parabéns primeiro pelo artigo que Vossa Excelência publicou recentemente e pela iniciativa desse fundo que, de fato, como disse, sem querer ser redundante, é sim pensar na futura geração do Rio de Janeiro e um legado que essa casa, que essa legislatura pode deixar para o nosso Estado. Parabéns, desde já antecipo o meu voto, meu voto é sim para o Parlamento Fluminense, parabéns, presidente, do Rio de Janeiro. Obrigado, Amorim. Alguém falou a respeito de dívida? Só para dizer que todo mundo fala muito bem do fundo da Noruega que tem muitos recursos. Foi eu que falei aqui. Então, lá o PIB, a dívida pública em relação ao PIB é 244%. Só para ficar registrado isso. 244%. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, deputados e deputadas, primeiro, falar da importância da gente fazer esse debate aqui no Parlamento. A gente tem, no último período, se dedicado a debater questões estruturantes do Estado e essa proposta de emenda constitucional do deputado André Siliano não é diferente. Em primeiro lugar, é importante destacar do que se trata. Essa emenda constitucional, trata da criação de um fundo a partir da arrecadação extra com royalties e participações especiais de petróleo. Ou seja, aquilo que a gente arrecadar a mais do que está projetado e previsto pelo Estado, uma parcela dessa arrecadação passa a ser destinada de um fundo que possa realizar investimentos. Esse é um debate importante para começar, porque hoje a maior parte da nossa arrecadação com royalties vai para o Rio Previdência. E esse é um debate importante, porque tem deputado aqui que não gosta de servidor público, que não gosta de trabalhador, que se elegeu para defender o capital financeiro e os seus agentes. E para a gente, não. Para ter escola pública, para ter saúde pública, tem que ter servidor público. E para ter servidor público, tem que ter um sistema previdenciário público saudável. e a destinação dos royalties para o Rio Previdência é importante para que a gente tente ter um fundo previdenciário saudável. Esse é um debate fundamental, porque ao longo de muitas décadas, servidores públicos contribuíram, o Estado, como patrão, contribuiu, mas esse dinheiro não ficou no Rio Previdência para garantir, hoje, uma reserva que desse maior solidez ao Rio Previdência. Então, o que a destinação de royalties para o Rio Previdência faz é compensar esse passado em que dinheiro dos servidores deixou de ser depositado no seu fundo previdenciário e serviu para investimentos públicos, para outros gastos, mas era um dinheiro dos servidores. Não reconhecer o direito do servidor público à aposentadoria, à previdência pública digna, é querer, na verdade, roubar os servidores públicos que trabalharam e contribuíram com a previdência e tiveram a sua contribuição destinadas para investimentos no Estado. Esse é o primeiro ponto a destacar. Então, quando essa emenda constitucional foi apresentada, nossa primeira preocupação foi, será que essa emenda não vai retirar recursos que seriam importantes para fortalecer o Rio Previdência? E aí, o próprio recorte proposto pelo autor da emenda, de qual seria o percentual de recursos, já ajudou a responder essa questão. É um percentual em cima do recurso extra, em cima do que se está projetado de arrecadar, o que está se arrecadando a mais do que foi projetado. E mesmo assim, é só uma parcela permitindo que o excedente disso continue contribuindo para garantir saúde financeira para o Rio Previdência. Mas qual é o objetivo desse fundo? Isso também é um debate importante, porque, na verdade, alguns deputados têm falado, nós somos contra fundos porque fundos geralmente ingerçam. Na verdade, a natureza desse fundo, eu diria até que ele é um fundo desvinculante, porque ele está tirando recursos que já tinham uma destinação específica e criando uma destinação mais aberta no campo de investimento. E, nesse momento que o Estado do Rio de Janeiro atravessa, é muito importante a gente ter uma perspectiva de investimento. Por quê? Porque a gente precisa dinamizar a nossa economia, a gente precisa gerar emprego, a gente precisa fazer com que um movimento cíclico fortaleça um ciclo de crescimento na economia. Para isso, os investimentos públicos são fundamentais. Então, eu entendo que o recorte feito pelo presidente em retirar somente uma parcela dos recursos que ultrapassam o que está projetado, permitindo que a grande maioria e o montante continuem seguindo a sua destinação, conseguem compor um equilíbrio bastante razoável entre garantir a saúde financeira do Rio Previdência com o grosso dos recursos continuando, compensando os recursos previdenciários que historicamente foram desviados da sua finalidade e, por outro, dando maior mobilidade para que o Estado possa fazer investimentos. É importante que esses investimentos alcancem a área de ciência, a área de tecnologia, a área de educação, para que, de fato, a gente consiga superar alguns elementos que são importantes para entender tanto o nosso esvaziamento econômico quanto as nossas desigualdades sociais. Porque a gente vive num Estado que ainda tem um acesso ao ensino superior restrito, que ainda tem uma qualidade na educação que propiciem o desenvolvimento especialmente das crianças mais pobres, das crianças cujos pais não tiveram muito tempo, muita possibilidade de ter uma escolaridade mais alta. Então, a gente ter uma agenda de investimentos que passe pela ciência, pela tecnologia, pela educação, pela geração de emprego é muito importante. Então, eu queria destacar por um lado essa nossa preocupação com o financiamento do Rio Previdência que a gente entende que a emenda constitucional não abala, não abala, esse financiamento está garantido. Em última instância, constitucionalmente também, o Tesouro é o garantidor da Previdência Pública dos servidores, nós vamos lutar muito sobre isso e abre mais margem para que investimentos sejam feitos nos levando a um caminho de desenvolvimento. Então, a gente vota favorável também ao projeto, apoia essa emenda constitucional, mas fazendo questão de reiterar que não podemos deixar que passem aqui os discursos que tentam criminalizar os servidores públicos, que tentam tratá-los como privilegiados quando, na verdade, o grosso dos servidores recebem aposentadorias, pensões que não chegam a 30% do salário de um deputado ou de um salário que pudesse ser considerado um salário de alguém privilegiado e muito menos dos ganhos de que banqueiros e aqueles que lucram com o processo de injudamento do Estado, com operações como aquelas que o Rio Previdência foi submetido recentemente em Delaware, geram e um minuto uma operação daquela gera mais ganhos do que, muitas vezes, a pensão ou a aposentadoria que servidores do Estado do Rio de Janeiro ganham durante décadas. Não é o servidor do Estado do Rio de Janeiro o responsável pela quebradeira que o nosso Estado enfrentou e é criminoso, é covarde fazer essa atribuição aos servidores, aos aposentados do Estado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência vai dar sequência à chamada aqui, vou reiterar os parlamentares que já votaram no grupo, mas vou chamar para dar a oportunidade aqui de fazer uma declaraçãozinha rápida de voto. Deputada Adriana Baltazar. Deputada, está sem som, deputada. Presidente, eu vou acompanhar aqui o voto da minha bancada, da minha liderança, mas eu estou até conversando aqui com a minha equipe, como esse debate é rico, nós estávamos debatendo aqui sobre as falas de todos os deputados, então, eu estou me sentindo muito honrada de participar, quero parabenizar a Vossa Excelência por a condução dessa discussão, é uma discussão importantíssima, eu estava aqui falando, a certeza, tem a questão que o Alexandre já trouxe, de que a gente tem aí outros fundos que não são usados para o que eles deveriam ser usados, as questões estruturantes que a gente tem que pensar também, ao mesmo tempo, precisamos ter a certeza da destinação desse fundo, então, me preocupo um pouco, eu vou seguir na abstenção, mas parabenizando pela excelente qualidade do debate aqui com todos os meus colegas, muito obrigada. Obrigado, é que o nosso amigo lá, o líder, ele agora quer sempre ficar contra as minhas proposições, mas eu respeito. Isso não é verdade, presidente, isso não é verdade. Presidente, mas ontem, bom, depois, enfim, eu venho hoje, falando sobre hoje, tá? Eu concordo com o posicionamento do meu líder aqui de bancada. Tá, ok, então abstenção, deputada Adriana. Deputada Alana Passos, deputada Alana Passos votou sim no grupo. Deputado Alexandre, Freitas votou pela abstenção. Deputado Alexandre, que no bloco. Presidente, mais uma vez, para benizar, espero que o fundo seja usado exatamente no objetivo que ele está sendo criado. Voto favorável. Deputado Anderson, Alexandre. Deputado Anderson, Alexandre votou sim. deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes votou sim. Deputado André Siciliano votou sim. Deputado André Correia. Deputado André Correia votou sim. Deputado Atila Nunes. Deputado Atila Nunes votou sim. Deputado Bebeto. Sim. Deputado Bebeto. Eu votei sim no grupo. Ok. É porque eu estou dando a chance do deputado que queira se pronunciar aqui rapidamente. Tá ok? Valeu. Deputado Brazão. Deputado Pedro Brazão votou sim no grupo. Deputado Carlos Macedo. Presidente, votei sim no grupo. Estou aqui reafirmando. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Carlos. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático. Eu votei sim porque eu entendo que nós temos que ter uma visão de futuro. Isso implica planejamento para um desenvolvimento sustentável. A gente não pode torrar no curto prazo o recurso que faltará no amanhã. Previsibilidade. Planejamento. Parabéns, presidente democrático com visão de futuro sustentável. Obrigado, Mink. Deputada Célia Jordão. Deputada Célia Jordão. votou sim no grupo. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista votou sim no grupo. Nosso querido amigo Chico Machado está licenciado, está bem. Falei há pouco com a esposa dele. Deputado Chiquinho da Mangueira. votou sim no grupo. Deputado Chiquinho da Mangueira votou sim no grupo. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema votou sim no grupo. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Votou sim no grupo, presidente. Votou sim no grupo, ok. Votei favorável, presidente, no grupo. Eu só estou dando a chance de quem quiser usar. Mesmo que eu já anotei aqui na minha planilha, eu estou chamando de novo e na segunda eu aviso como votou. Mas é só que se possa ser bem. Então, só para rapidamente aqui falar, o projeto da PEC é muito meritório. Parabenizo muito, Vossa Excelência, para um momento como esse, que vive o nosso combalido Estado do Rio de Janeiro. A pandemia que enfrentamos mundialmente é muito importante que a gente tenha em nosso Estado equilíbrio financeiro e capacidade de investimento. Saúdo muito a iniciativa de Vossa Excelência e acredito que num cenário tão difícil num Rio de Janeiro tão duro, entre regime de recuperação fiscal e militarização da vida, é muito bom contar com esse equilíbrio. O voto é favorável e novamente saúdo e parabenizo Vossa Excelência. Deputado... Obrigado, deputada. Deputado Daniel Libreelon. Deputado Daniel Libreelon votou sim no grupo. Sim, presidente. Obrigado, amigo. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto votou sim no grupo. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins votou sim no grupo. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Doutor Deodalto votou sim no grupo. Deputado Eliomar Coelho. Voto sim, presidente. Obrigado, amigo. Deputado Elton Cristo. Deputado Elton Cristo votou sim no grupo. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Deputado Eurico Júnior. Votei sim no grupo e reafirmo. Obrigado, meu irmão. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva votou sim no grupo. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares votou sim no grupo. Deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel votou sim no grupo. Deputado Flávio Serafini. Voto sim, presidente. Favorável. Obrigado. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota votou sim no grupo. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho votou sim. Presidente, favorável, tá? E parabéns aí pela iniciativa. Espero que esse fundo aí sirva para algo. Eu não tenho sombra de dúvida que vai ser de grande magnitude em prol do nosso Estado. Parabéns aí pela iniciativa, amigo. Obrigado. Obrigado, João. Parabéns pela apresentação no TikTok, deputado Ratinho. Gostei. Tamo junto. Valeu. Ele dançou, Flávio? O que ele fez? Dancei, pô. Dancei. Lucrei muito com isso. Dançou bem. Dançou bem. Olha, mostrou talento. Talento sensacional. Ele ficou valido, Carlos. Ratinho, você estava valido na dancinha. Vai ter o número dois, hein? Fala, Ratinho. Vai ter o número dois, em breve. Vou olhar já, já, esse negócio aí, Giovanni. Tem que fazer, presidente. Tem que fazer também. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt, votou sim. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt, votou sim. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto, votou sim no grupo. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira, votou sim no grupo. Deputada Lucinha. Está sem som. Está sem som, Lucinha. Está sem som. Queria parabenizar, presidente. Belíssimo projeto, essa PEC. Eu acho que é importante para o Estado de Janeiro ter esse fundo soberano para investimento em infraestrutura. Queria parabenizá-lo. Dizer que voto sim com muito orgulho do trabalho que está sendo desenvolvido por vossa excelência. Por todos nós, deputada. Por todos nós. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins, votou sim no grupo. Deputado Luiz Paulo. Reafirmo meu voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro, votou sim no grupo. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino, votou sim no grupo. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela, votou sim no grupo. Deputado Márcio Galberto. Votou sim. Deputado Márcio Galberto, votou sim no grupo. deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco votou sim no grupo deputado Marcos Abraão deputado Marcos Abraão votou sim no grupo deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller está licenciado deputado Marcos Vinícius deputado Marcos Vinícius, votou sim no grupo. Deputada Marta Rocha. Presidente, hoje é o dia de lhe dar parabéns. Principalmente, internar aqui meu voto favorável a esse projeto que nós já identificamos como fundo soberano, apesar de todos os argumentos apresentados aqui pelo deputado Luiz Paulo, eu achei muito feliz a identidade trazida desse projeto, porque, na verdade, o que se pretende com esse projeto é um plano estadual de desenvolvimento econômico e que todos os investimentos sejam direcionados para fazer aquilo que é o dever do Estado, que não é ter lucro. O dever do Estado é enfrentar as desigualdades sociais. Então, eu quero muito lhe parabenizar pela iniciativa e agradecer aqui a Comissão de Constituição e Justiça pela sensibilidade de reconhecer a importância da Emenda 10 de minha autoria. Mas eu também não posso, presidente, deixar de te parabenizar pela sua manifestação de dizer que não colocará em pauta o projeto de lei que pretende destruir, acabar, seja lá o nome que tenha, com a Universidade Pública. A sua postura, se antecipando, foi muito importante. Então, receba meu abraço, meu agradecimento pela sua postura e viva a Universidade Pública, viva a UERJ e viva a escola pública de qualidade nesse país. Obrigada. Obrigado, deputada Marta. Deputado Maxi Lemos. Deputado Maxi Lemos votou sim no grupo. Deputada Mônica Francisco. Mais uma vez, parabenizá-lo, presidente. Voto favorável ao projeto. Deputado, obrigado, deputada Mônica. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho votou sim no grupo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo votou sim no grupo. Deputada Renata Souza. Sim, senhor presidente. Votou sim. Obrigado, deputado. Deputado Renato Zaca. Deputado Renato Zaca votou sim no grupo. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim votou sim no grupo. Deputado Rodrigo Bacelar. Favorável, presidente. Votei lá no grupo também. Obrigado. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Votou sim no grupo. Deputado Rosenberg Reis. Parabéns. Deputado Rosenberg Reis votou sim no grupo. Deputado Rubens Bontempo. Pode sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Samuel Malafaia. Positivo, sim, presidente. Meu irmão, saudade. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes votou sim no grupo. Deputado Subtenente Bernardo. Voto sim, presidente. Muito obrigado, meu irmão. Deputado Atia Ju. Presidente, primeiro, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Quero parabenizar a belíssima iniciativa de vossa excelência com esse projeto e reafirmar aqui meu voto. Já havia votado sim no grupo, reafirmar o meu voto e torcer, presidente, aqui fazer coro com o Rodrigo Amorim, que os investimentos sejam, de fato, destinados. Mas, para isso, a gente está aqui de plantão, para ficar de olho. Aqueles dois olhinhos atentos, porque a população está precisando muito e a gente precisa. Nós estamos fazendo nossa TV de casa. E eu tenho certeza que o governador vai efetuar de acordo conforme o projeto está sendo desenhado. Voto sim. Obrigado, tia. Deputado Val do SEASA, ponte esquerda. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, amigo. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Valdeci da Saúde. Saúde votou sim. Deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família votou sim. Deputado Valdeci Carneiro. Senhor presidente, eu já votei, mas eu quero apenas dizer o seguinte. Enquanto agora a Assembleia, nesse momento, vota a PEC 56, de sua autoria, que fortalece o papel do Estado como indutor de ações estruturantes com vistas ao desenvolvimento econômico e social, a Câmara Federal ontem, na CCJ, aprovou a PEC 32, que propõe um desmonte do Estado brasileiro e do serviço público. Portanto, é um confronto importantíssimo aqui. Parabéns, Alerte. Parabéns à vossa excelência. Obrigado. Deputado Edton José. Deputado Edton. Deputado Edton. Obrigado, meu irmão. Deputado Sim, parabéns, presidente. Pelo belíssimo trabalho e pela belíssima PEC. Obrigado. Deputado Azeidão. Deputado Azeidão. Deputado Azeidão votou sim. Para a segunda chamada, nós temos só a enfermeira Rejane, que já votou sim no grupo. Eu quero aqui oferecer a coautoria. Quando votarmos ao final, eu já vou publicar com os nomes. Então, um instante, por favor. Anota, mãe. Vou pegar lá por ordem, lá em cima, lá do painel. Deputada Renata Souza. Presidente Sabe da Sala. Telejornal, presidente. Já, já. Deputada Renata Souza, deputada Mônica Francisco, deputado Bebeto, deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, deputada Marta, deputado Eliomar, deputado Valdeck, deputado Eurico, deputado Carlos Macedo, deputada Célia, deputado Valdo Seaza, deputado Dionísio Lins, Rodrigo Bacelar, deputado Tia Ju, deputada Tia Ju, deputado Enfermeira Rejane. Quer falar, enfermeira? Se o senhor me permitir, depois eu falo. Então, vou colher a coautoria e falamos daqui a pouco. Deputado Subtenente Bernardo, deputado Elton José. Algum outro parlamentar que queira coautoria? Deputado Carlos Mink. Eu solicitei o senhor presidente. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Marcos Vink. Daniel Librelon. Ok. Vamos, enfermeira, por favor. Presidente, eu só queria também manifestar a minha posição. Eu estou com um problema aqui, estava um pouquinho afastada aqui no plenário. Mas eu queria colocar a minha posição nessa PEC, que é super importante no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o senhor está pensando no Rio de Janeiro. É uma das principais figuras que hoje estão pensando no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. O Estado precisa de investimento, precisa de infraestrutura e precisa, acima de tudo e sobretudo, num processo desse que seja democrático, que ouça os atores do Rio de Janeiro. E V. Exª está fazendo esse papel muito bem, está fazendo proposições aqui dentro da LERC, e nós só temos a votar favorável nesse projeto para desenvolver a infraestrutura do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente, por conceder à fala. Vota é sim. Obrigado. Obrigado, deputado enfermeiro. Então, a presidência proclama o resultado. Votaram 68 senhores parlamentares, duas abstenções, 66 votos sims. Sim. Duas licenças, tá? Marcos Miller e deputado Chico Machado. A presidência agradece. Deputada Marta, em relação ao que V. Exª colocou, na universidade, hoje pela manhã, logo cedo, recebi um telefonema de um jornalista e eu disse todo parlamentar tem todo o direito de propor qualquer projeto de lei, qualquer proposição. Então, a gente tem que ter o bom senso e eu disse a ele que, ele perguntou se era condicional, disse a ele a minha opinião e disse a ele que, enquanto eu for presidente, logicamente, não irei pautar. Já falei isso com alguns parlamentares quando trouxeram alguns projetos. Falei, meu irmão, eu entendo, mas isso não conte comigo que eu não ponho para votar. E a gente não engana ninguém, a gente fala abertamente. Tá? Presidente, você vai ter que votar mais uma vez. Pela hora. Um instante, por favor. Deixa eu dizer, deputado Márcio, vai voltar na próxima terça-feira, vem a segunda discussão e aí a gente dá a contoria e vai a promulgação quando voltar a segunda. Deputado Márcio. Senhor presidente, eu só quero dizer que, em primeiro lugar, quero agradecer a vossa excelência porque esse texto foi, o substitutivo foi muito discutido com a Fazenda. proposta que vossa excelência fez na questão do fundo soberano, vossa excelência teve o zelo e o cuidado de debater e discutir as ideias todas com o governador Cláudio Castro. Eu conversei com vossa excelência muitas vezes, o secretário de Fazenda, as adequações, as emendas foram todas feitas com diálogo, discussão, vossa excelência fez alguns pedidos, nós fizemos, o governo fez uma adequação. quero agradecer a vossa excelência porque também, da mesma maneira, quando eu lhe fiz uma questão de ordem, vossa excelência imediatamente aprofundou e nos ajudou nessa questão. Creio que é importante para o Estado, ganhamos um importante movimento, que é o fundo soberano, na condição de vossa excelência e neste diálogo com o governador Cláudio Castro, quero agradecer a vossa excelência porque foi frutuoso e eu tenho certeza que esse será sempre o rumo que nós vamos buscar no diálogo, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio. Nada mais a perdão. Alô? São de ordem. São de ordem, deputada Enfermeira Regiane. Então, presidente, ainda tem um prêmio para homenagear uma enfermeira que precisa vir na pauta de hoje, mas ele precisa ser enviado para o SEDEX, que eu enviaria para o SEDEX para São Paulo. Deputada Enfermeira, já está na pauta de amanhã. Mas se o senhor permitir confeccionar para a gente colocar no SEDEX para chegar lá em São Paulo no dia da Ruta. Falamos já. Falamos dois minutos, tá? Falamos já. Tá, obrigado. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na centésima décima primeira sessão extraordinária e que iniciada às 13 horas e 6 minutos encerrou-se às 14 horas e 46 minutos. Ao final, presidente, eu gostaria de ter uma ordem. Lida e aprovada a ata. Passa-se a segunda sessão. Pode ficar tranquila, deputada. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única o projeto de lei 41-26 de 21 de autoria do deputado Flávio Serafim que dispõe sobre a desvinculação do calendário letivo do ano civil nas escolas do sistema estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade com emendas e saúde favorável com as emendas da Comissão de Constituição e educação favorável com as emendas da Comissão de Constituição e justiça. Ciência e tecnologia favorável de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relatório do deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Marta Rocha, Valdeque Carneiro e Luiz Paulo. Entendendo de pareceres das Comissões de Constituição, justiça, de saúde, de educação, de ciência e tecnologia de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir pareceres sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável à emenda 6 pela prejudicabilidade da emenda 2 pela emenda 2 da CCJ contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo palma final de redação. Deputada Marta Rocha, pela Comissão de Saúde, por favor. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, eu acompanho o parecer da CCJ e gostaria também que constasse aí como coautor do projeto o deputado Rubens Bontempo. Obrigado. Ok. A presidência autoriza a republicar o projeto de lei 4126 com a autoria do deputado Rubens Bontempo. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, o projeto é importante, eu fiz emendas, foram aproveitadas, sobretudo uma emenda que eu achava central. O parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Lembrando, presidente, na redação final, Márcio, podia falar de sistema estadual de ensino, que é o que diz a legislação. Inclusive a nossa lei estadual que instituiu o sistema estadual de ensino, mas isso não é de conteúdo, não, é só a redação final. É sistema estadual de ensino, aprovado nos termos do substitutivo. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Acompanhe o parecer do CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo, quero antes de votar para votar, chamar a atenção da bancada do pessoal, estão prejudicados os destaques 7 e 8, que foram rejeitadas as emendas. Então, em votação, o substitutivo da CCJ, conforme o final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafa. Anuncio. Já no final. Eu declaro também, presidente. Ok. Anuncio, em regime de urgência e discussão, que o projeto de lei 3209, de 20, de autoria do deputado Carlos Mim. Dispõe sobre a criação do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Cumprida, no município de Petrópolis, da Outras Providências. Dependendo de pareceres as comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Meio Ambiente, de Saneamento Ambiental, de Educação, sem Tecnologia, e Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Permite parecer pela Comissão de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Questão de ordem, senhor presidente. Aparecer pela constitucionalidade com emenda, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, Eu tive a oportunidade de ler com bastante interesse o projeto do deputado Carlos Mink. O projeto é complexo, tem um perímetro, todo descrito, coordenadas, mas difícil de você visualizar no local. A planta que tem é muito pequena para ver a dimensão do projeto pelos seus contornos definidos por coordenadas. Abrange propriedades e áreas públicas, mas abrange também muitas propriedades privadas. Esse tema lá em Petrópolis não foi discutido. Então, senhor presidente, queria apelar para o espírito democrático do presidente dos trabalhos, deputado André Siciliano, e do autor do projeto, deputado Carlos Mink, que promova uma audiência pública sobre esse tema. Precisa se aprofundar nessa discussão, deputado Carlos Mink. Presidente, posso explicar? É questão de ordem, presidente. Não, para responder o Luiz Paulo. Um minuto, Mink, por favor. Luiz Paulo, a audiência pública está marcada para o dia 18 de junho, às 10 horas da manhã. Além disso, haverá uma outra audiência pública em Petrópolis que o INEA já vai organizar. Então, já são não uma, mas duas audiências públicas. Há um grupo, só em Petrópolis, de 480 pessoas que, durante um ano, discutiram esse projeto e está no Facebook. e eles estão acompanhando essa discussão. Então, hoje, é só para receber emendas. Vai ter audiência que já está marcada para o dia 18 e vai ter outra, um mês depois, em Petrópolis, que o INEA já está organizando. Inclusive, o grupo de trabalho do INEA foi publicado em diário oficial para acompanhar esse projeto e promover a outra audiência em Petrópolis, segundo manda a lei do SNUC. Obrigado, Luiz Paulo. Acatada a sua sugestão previamente a ela. Obrigado, deputado Carlos Neves. Deputado Márcio Alberto, por favor. Questão de ordem, deputado Márcio. Boa tarde. Presidente, eu gostaria que fosse consignado o meu voto contrário ao PL 4126 de 2021. Por favor. 4126 de 2021, contrário, deputado Márcio. Não, mas esse ainda não, Márcio. ele vai sair porque tem emendas. Ah, bom. Não, 4126 é do Flávio, Branco. Perdão, perdão, do Flávio Serafini. Perdão, é ok. Então, ok. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado, o deputado Gustavo Schmidt já emitiu parecer favorável no grupo. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Alucinha. Parecer favorável, concordando com o deputado Luiz Paulo, e com consentimento da aprovação do deputado do deputado Carlos Mink, fazer audiência pública. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Parecer favorável, presidente, parabenizando o deputado Carlos Mink pela iniciativa. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, também o parecer é favorável, cumprimentando o autor, deputado Carlos Mink, pela bela iniciativa. E as audiências já programadas certamente vão contribuir para o aprimoramento do texto, portanto, favorável, com louvor. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Sr. Presidente André Siliano, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu confesso que não tive o afinco de estudo como fez o sempre credibilizado deputado Luiz Paulo. Me preocupa muito a questão de, na demarcação demonstrada, segundo estudos do deputado Luiz Paulo, sobretudo a questão de haver propriedades privadas nessa área. Mas, considerando também a disposição do deputado Carlos Mink para uma audiência pública e como está recebendo emendas, o meu parecer é favorável. Obrigado. deputado Márcio Canella pela Comissão de Orçamento. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Parecia favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para de discutir, presidente. Deputado Carlos Mink, já a presidência já anuncia até o presente momento seis emendas. Eu queria fazer aqui, como está em urgência, Mink, e é um tema sensível, dizer que esse projeto vai ficar até amanhã às 17 horas para receber emendas. Está ok? Então, para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, rapidamente, dizer o seguinte, é tranquilizar o deputado Carlos Macedo, também a deputada Lucinha. Essa categoria de unidade de conservação, que se chama MONA, Monumento Natural, ela não é um parque, não implica em desapropriação. Ela visa preservar as nascentes, as áreas altas de campos de altitude, o montanhismo, o ecoturismo, a preservação cênica, fundamental da Maria Cumprida, os estudos, a pesquisa. Então, isso foi bastante discutido. E, ao contrário de uma unidade de conservação que praticamente limita as atividades, aí pode haver, tranquilamente, restaurante panorâmico, loja de produtos da terra, agricultura sustentável. então, não impede as atividades sustentáveis. Ao contrário, preserva água, vegetação, campo de altitude e ecoturismo. Quero dizer que o objetivo desse projeto está ligado ao desenvolvimento sustentável. Eu tive a oportunidade, inclusive, de discuti-lo com o meu companheiro Rubens Bontempo, que foi duas vezes prefeito de Petrópolis, que provavelmente será a terceira se tudo correr bem até agora, meu companheiro ecossocialista. E ele, que talvez seja uma das pessoas aqui do nosso plenário que melhor conhece Petrópolis por razões óbvias, eu submeti a ele. Ele leu também o projeto e o Rubens Bontempo é uma pessoa favorável ao desenvolvimento sustentável. E ele deu o parecer favorável, fez sugestões e participará das audiências, sobretudo a de Petrópolis, naturalmente, que é a sua base. Então, quero tranquilo... Niki, ele vai ser prefeito pela quarta vez. Ah, desculpe, me enganei, pela quarta vez. Já estava suprimindo o mandato logo do meu camarada ecossocialista aqui. Mas, então, concluo aqui, André Siciliano, concluo aqui para dizer que, inclusive, eu só vou pedir a volta do projeto, obviamente, depois da audiência que, como eu falei, está marcada para o dia 18 de junho, às 10 horas da manhã. E, pela lei do SNUC, para virar monumento, tem que haver uma audiência no local comandada pelo INEA, que já se dispôs, e esse projeto foi produto de três discussões do nosso mandato com a equipe do INEA e com o secretário Tiago Pampolha, presidente do INEA, Filipe, a quem eu agradeço a ambos pelo apoio dado ao projeto. Obrigado, presidente democrático e rubro negro, André Siciliano. Pode discutir, senhor presidente. Deputado Rubens Montempo. Só para ilustrar toda a fala do meu líder, Carlos Mink, que realmente é uma sumidade nessa questão da preservação ambiental, e, com certeza, é uma das pessoas que mais estuda com profundidade à biodiversidade, eu tenho certeza que a Araras vai ganhar muito junto com o seu entorno em relação a esse projeto. Uma unidade de conservação com esse perfil, como foi muito bem colocado, promovendo o desenvolvimento sustentável, vai muito ao encontro das vocações, inclusive, do nosso segundo distrito. A Araras faz parte do nosso segundo distrito. E essa discussão, eu tenho certeza que ela vai ser rica, vai ter participação popular, as pessoas aqui querem participar dessa discussão. Eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa está abrindo a porta para a participação popular. Então, eu acho que vai ser muito bom e acredito que um dos lugares mais bonitos do estado do Rio de Janeiro vai ser preservado para as futuras gerações. Parabéns, Mink. Obrigado, Rubens. Não haveram o que queira discutir, encerrar a discussão, o presidente de proposta recebeu seis emendas, que ficará até quinta-feira, amanhã, às 17 horas, para recebimento de emendas. Nada mais a tratar a ordem do dia, a presidência antes de encerrar o trabalho, perdão, na segunda sessão extraordinária, a presidência antes de encerrar o trabalho. Deputado Flávio, só chama a atenção que já são 15 horas e aí eu queria votar a sessão ordinária rapidamente. Com a palavra, Presidente, eu quero agradecer o voto de todos favorável ao nosso projeto de lei 4126, que é um projeto de preocupação com a educação. Ele busca dar condições para que o secretário de Estado de Educação, respeitando as orientações do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Nacional de Educação, altere o calendário escolar para associá-lo ao calendário de vacinação. Nesse momento, por exemplo, nós temos a cidade do Rio, de Niterói, vacinando os profissionais de educação, que ainda vão estar cumprindo aquela janela para que, de fato, fiquem imunizados e que vão concluir esse processo de imunização até o início de julho. E aí, nas últimas semanas de julho, nós teremos uma nova paralisação para um recesso escolar. Isso num ano em que toda a educação vive um impasse, porque desde o ano passado a gente teve as aulas presenciais necessariamente suspensas para preservar a vida dos estudantes e de toda a população, os diferentes mecanismos do ensino remoto não deram certo, faltou o investimento do poder público, faltou uma coordenação do Ministério da Educação para que estados e municípios pudessem ter investido em inclusão digital. E agora, a nossa preocupação é que a gente perca mais um ano letivo. Então, o que a gente quer é que o secretário de Educação possa, dialogando com os prefeitos, dialogando com os municípios, dialogando com o Conselho Estadual de Educação, fazer os ajustes necessários para que a gente associe o recesso escolar ao processo de imunização dos profissionais de educação e, dessa forma, permita um retorno seguro de atividades, ainda seguindo protocolos, porque os estudantes ainda não estão vacinados, para que a gente consiga fortalecer a educação pública. A gente não pode permitir que essa pandemia signifique uma hecatombe, um grande retrocesso na educação como está se desenhando. E não é forçando os profissionais a voltarem para a escola sem estarem vacinados que nós vamos alcançar o objetivo de garantir a educação para os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras. É garantindo vacinação, investindo, ajustando o calendário e planejando a educação com segurança. Então, agradeço a todas e todos e vou entrar em contato com o secretário, com o governador, para que eles coordenem esse processo de imunização e de garantia de um calendário seguro para o retorno de atividades presenciais seguindo os protocolos nas escolas do Estado do Rio de Janeiro. Não só públicas, mas também privadas, coordenando a educação como um todo. Bem, a presidência, antes de encerrar a segunda sessão extraordinária... Uma questão de roda bem rapidinho, só para fazer uma correção, uma votação. Eu tinha a minha vestida no projeto 4015-2021. Consigui, foi um equívoco meu, senhor presidente. Eu voto sim, tá? 4015, deputada Tia Ju votando sim. Deputado Uber, ele vota tempo. Só para corroborar essa questão colocada pelo deputado Flávio Serafini, realmente, esse projeto de lei, ele preserva a vida dos nossos professores e de toda a comunidade escolar. Esse é um projeto que previne realmente que esse grupo da sociedade, que poderá estar sendo exposto nesse exato momento sem a vacinação, possa sim se preservar, se vacinar e voltar às aulas com segurança. Então, eu queria muito parabenizar. Mostrou que tem uma cabeça de gestor. Parabéns mesmo, Flávio, por esse teu projeto de lei, flexibilizando o calendário objetivo e dizer para você que, para mim, é uma honra poder ser coautor junto contigo. Obrigado, Rubens. André, conseguiram o deputado Valdeck, por favor, e todos os deputados que desejarem ser coautores? Então, Flávio Serafim está oferecendo 41.26 com autoria. Mink, Eu gostaria, Eurico. Mink, Renata, Eurico, Mônica, Bebeto, Tia Ju, Dionísio Lins, Siciliano, Marta Rocha e Luiz Paulo. Dionísio Lins, Dani Monteiro. Lucinha. Lucinha, presidente. Lúcia Helena. Lucinha. Antes de encerrarmos a segunda sessão extraordinária, anunciar, primeiro dizer que o Heliomar ficou bonito nessa cadeira balançando para lá e para cá. Está no ambiente novo. Samuel Malafaia também coautor. Ficou bem aí, hein, Heliomar? Gostou? Valseada também. Gostou aí, Heliomar? Gostou? Gostei. Ok. Nós estamos fazendo uma adesão numa ata de computadores, possivelmente teremos entre 10 e 12 computadores para o gabinete, tá? Pedir para ver se tem... o único que não tem gabinete aí que é discriminado é o 1302. 1302 é meu vizinho. Só porque eu sou lula, só porque eu sou lula me discriminaram. Não. Então, anunciar que a próxima semana os deputados Márcio Canella, 1201, 1202, Luiz Paulo, também mudando, 1203, a Lúcia Helena, no 1203, 1204, Marta Rocha, e 1205, Vandro Família. Ok? Alana Passos, 1206. Deputada Alana Passos, 1206. Deputada Marta. Sim, Marta. Eu havia pedido uma... pela ordem antes de terminar a sessão e eu queria aproveitar que o senhor está citando o número 12 para dizer que 26 de maio é o dia de aniversário de 41 anos de fundação do PDT, que é identificado pelo número 12. Não foi à toa que eu solicitei um gabinete no 12º andar. E eu queria externar aqui também meus cumprimentos aos meus companheiros de bancada, Luiz Martins e Sérgio Fernandes, aos nossos queridíssimos deputados federais, Paulo Ramos, que até a última legislatura estava conosco, Chico D'Angelo, e dizer que o PDT renova seu compromisso na construção de uma sociedade democrática, pela educação pública integral de qualidade e na certeza que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento para enfrentar as desigualdades sociais. Então, me permita dizer, presidente, viva o PDT. Obrigada. Saudações ao amigo Lúcio. Presidente, pode ser? Pode. Só para anunciar também, estou recebendo a informação que já temos 43 gabinetes em funcionamento num prédio novo. 43. Deputada Lucinha. Presidente, eu gostaria de agradecer ao deputado Márcio Pacheco, porque na quinta-feira, tanto eu, quanto o deputado da Marta, quanto a Mônica, quanto a Mônica, também, Tia Ju, nós ficamos muito preocupados que nós tínhamos conhecimento que iriam fechar o IML de Campo Grande. Está ouvindo, presidente? Está dando para ouvir, gente? Está dando para ouvir, presidente? Sim, sim, Lucinha. Sim, sim. Na quinta-feira passada, estávamos todos nós preocupados em relação ao fechamento do IML de Campo Grande, que todo mundo sabe que está localizado ali na estrada do Mendanha. Então, vários deputados, através da própria Comissão de Saúde, nos mobilizamos em relação a isso. Eu queria agradecer que eu liguei para o governador, liguei para várias outras pessoas, inclusive, liguei também para o deputado Adéciliano, comuniquei o que estava acontecendo e pedi para o deputado Márcio Pacheco tentar interceder, certo, deputada Marta Rocha? Tentar interceder em relação à questão do IML. E graças a Deus que o governador viu que seria um absurdo o fechamento do IML de Campo Grande, até porque atende o município de Itaguaí, Zona Oeste, Seropédica todo. Então, o IML de Campo Grande não vai mais ser fechado. Com isso, a população da região se tranquilizou, até porque teria um ato de manifestação, deputada Marta Rocha, no dia de ontem, segunda-feira. Nós íamos fazer um ato de manifestação contra o fechamento da IML. Mas graças a Deus que o deputado Márcio Pacheco queria agradecê-lo, intercedeu junto ao governador, eu também tentei. Você como deputado, a nossa presidente também nos ajudou. E isso que é importante, é dizer que a IML de Campo Grande não vai fechar, que a população da zona vai ficar tranquila, Seropédica, Itaguaí, que seria um absurdo se fechasse a IML aqui da região de Campo Grande, que pega toda uma região que é muito longe do centro da cidade e as pessoas iam padecer muito para poder resolver os seus problemas em IML no centro da cidade. Então, eu queria agradecer ao deputado Márcio Pacheco e agradecer a todas as nossas companheiras da Comissão de Saúde, né, Márcia? Márcia, Mônica, Tia Ju, a enfermeira Regiane e estarmos ali nos entrosando no sentido de resolver esse problema. E a você, presidente, que eu te solicitei e você também me respondeu. Obrigado, tá? Nossa Excelência, Amanda. Eu lhe montei também, presidente. Sobre? O IML, presidente. Parabéns. Eu acho que eu era o único homem nessa história, hein? Que homem? É uma boa causa do deputado Salvec. É uma boa causa. de defesa das mulheres vítimas de violência, porque ali tem a sala Lilás, no IML. É uma boa causa que uniu a Comissão de Saúde como um todo. Exatamente. Juntou a mulherada toda. Valdeque, juntamos a mulherada toda para defender IML. Só tem mulher de valor ali, hein? Só tem mulher de valor. E você não sabe o que é? Todas as mulheres têm muitos valores, seu deputado Valdeque. Nada mais a tratar na segunda decisão extraordinária mesmo que está encerrada. Há bem o número legal e sob a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão ordinária do dia 26 de maio de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. O ocorrido na centésima décima segunda sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 46 minutos encerrou-se às 15 horas e 12 minutos. Lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia da sessão ordinária. Anuncio redação final projeto de lei 3649 de 21 de autoria do deputado Márcio Canella que estabelece procedimento padrão para fins de transferência na vacinação contra o coronavírus ser nova no estado do Rio de Janeiro. Em discussão não havendo a criação de abrigos para mulheres em cumprimento de pena restritiva de direitos na forma que menciona. Aparecida a comissão de concessão de justiça pela condicionalidade. Relatou o deputado Márcio Pacheco. Tenendo de pareceres as comissões de defesa do direito da mulher de segurança e apropriação de polícia de saúde de orçamento de fiscalização financeira e controle. Aparece a parecer comissão de defesa do direito da mulher deputada enfermeira Regiane. Presidente, o parecer é favorável com emendas. Ok, favorável com emendas deputada enfermeira Regiane. Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Aparecer favorável. Pela comissão de saúde deputada Marta Rocha. Aparecer favorável. Pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Favorável, seu presidente. Aparecer desemitido em discussão. Há vendo quem queira discutir se é da discussão, o presidente proposta recebeu dez emendas e retorno às comissões. Anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 3901 de 21 de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a prioridade de inclusão da mulher vítima de violência doméstica e familiar nos programas de geração de emprego e renda gerenciado e ou financiado pelo governo do estado de janeiro de janeiro e o governo federal. Peraí de parecer das comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos da Mulher Segurança Pública e Assuntos de Polícia de Trabalho e de Orçamento. Peraí de parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco. Presidente, vou pedir a vossa senhora que remeta a CCJ porque o parecer seria pela prejudicabilidade contra a lei 7382 de 2016 para uma nova análise. Presidente, para não prejudicar o projeto encaminha a presente proposta da R901 à CCJ. Obrigado, presidente. Anuncio o projeto de lei em tramitação ordinária em votação e em primeira discussão projeto de lei 678-2019 de autoria da deputada Rosane Fertz que obriga o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro e o DETRAN-RJ a disponibilizar em seu sítio eletrônico o código de rastreamento da carta de notificação de atuação. Carta de notificação de penalidade de multas e carta de notificação de direito de exigir. Pareceres das comissões de constituição de justiça pela condicionalidade de transporte favorável. Novos pareceres à emenda de plenário da comissão de constituição de justiça favorável de transporte favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco e Dionísio Lins Márcio Pacheco e Dionísio Lins. Em votação a emenda de plenário seus que aprovam o ministro estão aprovados. Em votação o projeto assim emendado. para a segunda discussão. Em discussão única o projeto de resolução declaração de voto por favor. Ao final deputada. Obrigada. Anuncio em discussão única o projeto de resolução 6219 de autoria do deputador Zé Invergues Reis que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao excelentismo do senhor Wilson Lino da Silva presidente da Fundec Fundação de Apoio à Escola Técnica de Ciência e Tecnologia Esporte e Lazer Política e Sociais de Juve de Caxias. Parecer da comissão de normas internas e proporções externas favorável ao deputado Márcio Canella. Em discussão não havendo o que é queira discutir encerrada a discussão em votação dos senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção do novo vai a promulgação nada mais a tratar na ordem do dia presidencial antes de encerrar o trabalho concede declaração de voto para a deputada Rosane Félix seguida para a deputada Tia Ju Presidente eu gostaria de cumprimentá-lo cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes eu só gostaria senhor Presidente de ressaltar a importância desse projeto de lei que é o 678 barra 2019 a gente sabe que por diversas vezes o cidadão ele afirma não ter recebido a notificação isso muitas das vezes impede de ter o conhecimento da infração às vezes o cidadão ele perde o prazo de defesa como também perde a data de pagamento dessa multa porque ele não consegue por falta do conhecimento então senhor Presidente eu gostaria só de ressaltar a importância desse projeto já que o cidadão poderá acompanhar através da internet muito obrigada senhor Presidente nada é o presidente antes de passar a palavra para a Tia Ju eu queria dizer que Vossa Excelência vai presidir o expediente final estão escritos o deputado Luiz Paulo Eliomar e agora Valdeck então Vossa Excelência vai fazer uma questão de ordem não é isso? isso então eu vou encerrar a ordem do dia passa-se ao expediente final com a presidente Tia Ju vocês ficam bem acompanhados beijos 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 parabéns aí Bebeto aí Bebeto aí linda beijos a todas e todos muito obrigado pela votação da PEC muito agradecido obrigado presidente na verdade eu só queria remeter aqui na hora que Vossa Excelência cantou ali o projeto 3901 2021 que o deputado Márcio pediu para retornar para a CCJ eu não entendi muito bem mas eu só peço que a CCJ analise com muito carinho dada a importância e a relevância desse projeto para as mulheres vítimas de violência já que no âmbito do estado do Rio de Janeiro foram 73 mil mulheres vítimas de violência nesse período de 31 de dezembro até os dias atuais dados do nosso querido Instituto ISP mulher então a gente vê que o aumento foi muito crescente são 293 mulheres que vem sendo vítimas de violência por dia no nosso estado e essas mulheres precisam de projetos como esse para trazer todo o amparo que elas necessitam para continuar tocando suas vidas obrigada presidente beijo beijo Márcio só para ter o compromisso eu só posso responder a deputada no caput na emenda dispõe sobre a prioridade de inclusão da mulher vítima de violência doméstica e familiar nos programas de geração de emprego e renda gerenciados e ou financiados pelo governo do estado do Rio de Janeiro ou governo federal o que diz a lei 7382 de 14 de julho 2016 dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviço ao estado do Rio de Janeiro e das outras providências então o que eu quero dizer é que o tema do projeto de vossa excelência ele estaria prejudicado por uma lei já em vigor eu pedi para remeter novamente a CCJ porque talvez se um ponto da proposta de vossa excelência for melhorar a lei anterior eu queria propor em vez de dispõe sobre alterar a lei que eu estou que eu acabei de dizer mas requer uma análise um pouco mais apurada se nós encontrarmos pontos em que o seu projeto de vossa excelência ele me deu para o que eu estou 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 encosta ou solta ou fecha ok ok aqui eu não tinha entendido direito eu não tinha ouvido direito mas por isso que eu perguntei e tem até emendas que as três emendas que até o momento eu vi são emendas que vão ajudar muito tem uma do do delegado Carlos Augusto por exemplo que estabelece que eu acho que na lei original que você está citando aí não tem que é o transitado julgado a excelência advogada aí mas eu tenho certeza que esse olhar carinhoso haverá por parte da CCJ e a gente encontrará o melhor caminho aí agradeço muito deputado o primeiro orador escrito do expediente final é o deputado Luiz Paulo a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputada Lucinha é que está aí transitando a correria nossa querida a gente vive assim né Lucinha a gente vive assim aqui vai ali visita aqui visita ali é o trabalho nós somos nós somos deputada meia vereadora a gente fica em campo o tempo inteiro senhora presidenta Tia Ju pode me inscrever no expediente final sim Dani já escrevendo aqui tá deputado Luiz Paulo uma palavra deputado quer se inscrever Lucinha eu só queria pedir o meu amigo deputado Luiz Paulo que ele me cedesse dois minutinhos só do tempo dele se pudesse se não vou perder vai cair aqui a internet aí já era é possível Luiz Paulo claro deputado Luiz Paulo a senhora quer fazer os dois minutos agora ou uma questão de uma parte como é que a senhora quer não se você pudesse me ceder os seus dois minutos eu agradeceria que eu queria poder explicar um pouco melhor sobre a questão que eu falei então primeiro eu queria agradecer gentilmente ao meu amigo deputado Luiz Paulo nós somos amigos há bastante tempo é porque esse tema que eu abordei na sessão da LERD antes do expediente final que trata sobre a questão do fechamento do OML é só para dizer a todas as pessoas que estão ouvindo hoje uma grande parcela da população de Campo Grande está assistindo a TV ALERG devido a esse embrólio que aconteceu na semana passada dizendo que o governador ia fechar o OML de Campo Grande e aí a população começou a se mobilizar isso foi para as redes sociais então eu queria dizer para a população de Campo Grande das zonas como um todo Itaguaí seropédica que o OML não vai fechar que nós conseguimos viabilizar através da mobilização das deputadas da Comissão de Saúde de outros deputados também nos ajudaram que é fundamental que o OML continue em Campo Grande então eu queria agradecer a todas aquelas pessoas que se mobilizaram que ia ter um ato sabe deputado de manifesto e protesto que ia vir muita gente do quanto é lugar para protestar em frente a porta lá do OML lá do Mendanha mas graças a Deus sou sanado o nosso deputado Márcio Pacheco ali do governo falou com o governador eu também consegui falar com o governador ele voltou atrás ele disse que nem sabia dessa situação toda mas é muito bom saber que o OML vai continuar em Campo Grande então eu queria agradecer a todos que estão assistindo a gente na TV Alerj obrigado pela pela mobilização mas não será mais necessário porque já voltou atrás o governador não vai sair mais OML e para você Luiz Paulo meu beijo no coração que Deus te proteja sempre Obrigado deputada Lucinha Vossa excelência levou exatamente um minuto e 45 segundos Bom dito isso deputada Lucinha eu queria trazer aqui um tema que é muito relevante para o governo do estado e principalmente para a população fluminense ontem o governo do estado deu entrada com um pedido de adesão ao novo regime de recuperação fiscal no ministério da economia então eu queria falar aqui primeiro sobre a linha do tempo do que vai ocorrer volta a dizer o governo deu entrada ontem 25 de maio de 21 no pedido de adesão ao novo regime de recuperação fiscal esse novo regime de recuperação fiscal ele está regulamentado por duas leis complementares da união lei complementar federal 178 de 2021 e lei complementar federal número 181 também de 2021 e também está regulamentada pelo decreto presidencial número 10.681 de 20 de abril de 2021 então o novo regime de recuperação fiscal tem três instrumentos reguladores duas leis complementares e um decreto todos a nível da união e são leis complementares e decretos que não são exclusivos do estado do Rio de Janeiro são para qualquer unidade da federação que esteja em condições econômicas financeiras em crise fiscal e queiram propor uma adesão ao regime como é o caso do Rio de Janeiro dito isso o prazo começou a contar a partir de ontem isto quer dizer que em seguida o Ministério da Economia terá entre 10 a 30 dias para dizer se aceita o pedido de adesão do governo do estado e evidentemente dirá que sim porque está muito claro que nós temos todas as condições de aderir ao novo regime pela precariedade das nossas contas públicas quer seja na despesa e principalmente na receita então estou querendo dizer que em termos de cronograma até até o final do mês de junho não mais do que isso nós estaremos já possivelmente no novo regime de recuperação fiscal e a partir daí o governo do estado terá seis meses para apresentar a sua proposta do novo plano de recuperação fiscal do estado consoante as duas leis complementares e o decreto regulamentador e será uma troca de propostas entre o governo do estado e o ministério da economia e o tesouro nacional praticamente com três etapas de discussão o diagnóstico da situação fiscal as projeções do cenário básico e as projeções dos cenários com medidas a serem tomadas e transcorrido esse prazo transcorrido esse prazo de seis meses o governo do estado deve dar a entrada com esse pedido possivelmente ocorrerá no mês de dezembro de 2021 só mês de julho a dezembro seis meses quero dizer que ao longo desse período teremos que aprovar deputada Tia Ju muitas leis emendas constitucionais e que o regime de recuperação fiscal não é uma decisão solitária do governador é do governador com chefes de todos os poderes porque tem que ser uma assunção de responsabilidades de todos e não somente do governador do estado que é o gestor do tesouro então passado esses seis meses aí o ministério da economia e o tesouro decidirão se nós poderemos estar no novo plano de recuperação fiscal ou não e aí eu tenho que afirmar deputada Tia Ju que é necessário que o estado entre nesse novo regime e por que por uma matemática muito simples se nós ficássemos no antigo regime que em tese nós estamos nele por uma decisão do ministro Toffoli por uma liminar e que acabará essa decisão da liminar ela finda exatamente no momento que a gente aderir agora em junho se nós não entrarmos nesse novo regime nós teríamos que pagar nos próximos três anos deputada Tia Ju nada mais nada menos que 63 bilhões de reais aderindo o regime nós iremos pagar nove bilhões de reais três nove sete vezes sete sete vezes a menos e nesse novo regime de recuperação fiscal a nossa dívida o serviço da dívida será pleno numa escadinha de nove anos que ali se estenderá até dezembro de 2030 essa escadinha você vai subindo um degrau de 11,12% ao ano se a gente pegar e multiplicar por nove vai ver que no último ano não chegou a 100% quer dizer no último ano a gente estará pagando o serviço da dívida pleno 14,4 milhões de reais mas ao mesmo tempo é aí que é o equilíbrio que nós temos que ter nós não podemos aniquilar de jeito e sob hipótese alguma a força de trabalho e a qualificação do nosso servidor público nós não podemos deixar o servidor público sem reajuste sem reajuste não sem reposição salarial nós não podemos interromper o instituto do concurso público nós não podemos deixar de pensar que o serviço público só se qualifica com o servidor público bem remunerado e também qualificado que áreas de educação saúde segurança pública ciência e tecnologia cultura são áreas fundamentais para o nosso desenvolvimento então vamos tentar trocar esse barco com harmonia e não com uma visão fiscalista visão fiscalista deputada Tia Ju é aquela que só pensa em cortar despesa e aumentar receita para entesorar recursos quando o que a gente precisa nos tempos atuais são investimentos sociais são investimentos estruturantes qualificação e boa remuneração do nosso servidor público então é necessário que a gente faça essas premissas porque os jornais estão anunciando hoje que ontem foi entregado foi entregue o pedido de adesão do governo do estado o que é verdade a data limite do governo do estado para fazer esse pedido era até 31 de maio deste ano até segunda-feira e ele entregou ontem e o fez muito bem quanto mais cedo entrega mais tempo terá para discutir essas questões então eu estou trazendo isso ao conhecimento de todos tem muita gente que diz assim e o que contém isso o que contém aquilo as discussões sérias vai começar a acontecer depois desse pedido ser acatado porque esse pedido por hora é um pedido muito simples é só verificar como é que está a relação entre pagamento de pessoal e receita corrente líquida é verificar como é que está a dívida consolidada líquida a quanto ela está em relação a resolução a resolução do senado que só permite 200% verificar se quanto nós estamos com de restos a pagar como não tem sido a virada do ano se a gente vira devendo ou vira superavitário então só meramente constatar dados numéricos que caracterizam a possibilidade de aderir ao regime agora o mérito a forma como o estado será recuperado isso vai se dar nos próximos seis meses e aí evidentemente é que o parlamento fluminense terá também uma ação muito importante de muita escuta de muita discussão e do interesse que a nossa sociedade fluminense possa ter políticas públicas de qualidade e só pode ter políticas públicas de qualidade evidentemente se tivermos se tivermos um servidor público bem remunerado bem estruturado e bem qualificado muito obrigado senhora presidente acredito que cumpri fielmente meu tempo obrigado deputado pelas informações trazidas aí que pra gente é muito importante deputada tia Júlia sim qual é a sequência das inscrições por favor o deputado ele eu marco ele agora deputado vossa excelência Valdeck e depois a deputada Dani Monteiro eu só queria pedir pra falar depois da Dani que eu tô terminando os apontamentos aqui se for possível ok obrigado nobre deputado ele eu marco ele vossa excelência o próximo orador escrito dispõe de 10 minutos no tempo regimental não tô vendo o deputado ele eu marco ele sendo assim eu vou chamar a nossa querida deputada mais jovem do parlamento a deputada Dani Monteiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigada senhora presidenta deputada tia Ju peço hoje essa inscrição no expediente final tendo o entendimento que a gente vive um Brasil de um desgoverno federal um Brasil onde está ameaçado inclusive o pacto federativo ouvi aqui deputado Luiz Paulo ao falar do envio do regime de recuperação fiscal e a gente sabe o quanto que aqui no Rio de Janeiro a necessidade de renovação desse regime que na verdade nem teria necessidade pois renovado ele já deveria estar pela UPC que o constituiu mas ainda assim a gente vê né padece desse mal dessa dificuldade de diálogo um Brasil onde batemos 450 mil mortes por Covid onde o auxílio federal foi reduzido diminuído ao seu alcance e capacidade de atender ao povo brasileiro e ainda assim o desemprego crescente mais de 14 milhões de pessoas já encontram-se desempregadas fora a nossa população em desalento o desmonte dos nossos serviços públicos com destaque nos últimos meses para as nossas universidades federais afinal muitas delas ameaçam não conseguir abrir as portas a partir do segundo semestre e tudo isso porque um contingenciamento vindo nas universidades federais para que o Bolsonaro consiga comprar na CPI do Covid com milhões com 3 bilhões melhor dizendo em emendas parlamentares o Senado isso é muito grave e nesse Brasil é ainda mais grave deputada presidenta que a gente precise usar a tribuna não para falar de todos esses temas que afetam tão diretamente a nossa população mas para falar o óbvio porque nesse mesmo Brasil é preciso a gente denunciar a guerra que muitas vezes o Estado faz com a sua população e usar o óbvio para dizer que a população que é mais impactada pela falta de direitos ela não deve ser criminalizada DJ não é bandido MC não é bandido defensor de direitos humanos não é bandido não é defensor de bandido direitos humanos é para todos e todas o favelado ele não é bandido é muito triste que no país que é o terceiro país com mais violência fatal a defensores de direitos humanos é onde a gente tem que ver aquelas pessoas mais precarizadas perderem os seus dois direitos básicos o primeiro direito à vida violado muitas vezes dos seus familiares pelo próprio Estado e o segundo é a dificuldade de defender a garantia dos direitos dessas pessoas digo isso senhora presidenta porque recentemente para desviar o foco da operação mais da violência da história da história do que o senhor é um parente envolvido com tráfico de drogas queria declarar aqui que o meu assessor rumba Gabriel tenho bastante orgulho da sua trajetória sei que muitos parlamentares aqui o conhecem porque rumba tem mais de 30 anos de atuação no movimento popular de favela e na luta pelos direitos humanos rumba criou o militante da cultura construiu o centro cultural do jacarezinho a primeira cooperativa de trabalhadores de favela e deputada da presidenta sei que dessa você irá gostar foi responsável junto com o deputado com o pastor aliás perdão padre carlos a construir a maior igreja católica em território de favelas que é a graciosa igreja que tem ali logo na entrada principal do jacarezinho rumba atuou com pastorais atuou no movimento pela fé mas atuou também no movimento cultural e atuou também com a secretaria de segurança pública do estado e no final da década de 90 a rumba construiu junto com então secretário de segurança uma visita da corrigedoria da PM até as instalações da polícia no jacarezinho e com isso com a sua atuação para a defesa da segurança pública comunitária ele foi perseguido a época em 2003 foi aberto um processo que tentava criminalizar ele tentar envolver ele com tráfico de drogas esse processo tramitou e hoje ele está em trânsito em julgado ou seja basicamente arquivado porque nada foi comprovado ali estava caracterizado o que acontece novamente agora em 2021 um ataque a uma liderança comunitária uma liderança comunitária que com mais de 30 anos de luta e eu tenho certeza que ninguém está mais cansado dessa luta que o rumba teve que se levantar novamente no dia 6 de maio para defender a sua comunidade que foi palco de uma chacina que vitimou 28 pessoas entre 27 pessoas ali do Jacarezinho e um agente da segurança pública um agente desse estado que estava cumprindo o seu trabalho e foi alvejado nesse confronto nessa guerra às drogas com tráfico que não faz sentido nenhum e não falo isso por defender bandido falo isso porque quem pretende reduzir a letalidade reduzir criminalidade precisa de uma política pública de segurança cidadã que valorize a vida que seja atrelada a outros direitos sociais nenhum país no mundo reduziu suas taxas de criminalidade e letalidade abrindo guerra com a sua população é preciso investir na nossa juventude de favelas e periferias é preciso dar condições que elas cheguem aqui hoje eu tenho muito orgulho de ser uma deputada estadual mas sou uma jovem negra favelada e só estou aqui pela oportunidade da educação pela oportunidade da política pública eu não poderia nem ter dinheiro para pagar os tratamentos que se não fosse um SUS que financiasse então é preciso investir na educação na assistência social na saúde e atrelar isso com a pauta da segurança pública eu não vou admitir nessa casa tendo passado aqui dois anos abrindo um amplo convívio amistoso com diversos deputados independentes da ideologia não vou admitir aqui qualquer ilação que traga proximidade de um mandato que é coletivo um mandato que é amplo que é democrático que ouve e consulta os movimentos sociais como um mandato alinhado ao crime organizado eu vivi a minha vida assim como o Rumba que fez de tudo para escapar do destino certo do envolvimento com o crime porque é isso que está colocado para os nossos jovens na favela a gente se levantou e veio aqui defender um estado que muitas vezes entrou nas nossas favelas para nos matar eu venho aqui atuo como deputada tenho a minha minha linha ideológica não me desfaço dela não abro mão porque são os meus valores valores inclusive ensinados pelos meus pais então eu quero levar isso para o resto da vida mas venho aqui defender a democracia defender o nosso parlamento minha atuação como parlamentar sempre foi a de resguardo da democracia da garantia do debate amplo da não inviabilização de posições então não vou admitir que a minha posição tem que ser silenciada não aceito ameaças não aceito que ameace meus assessores não aceito que me ameace principalmente não vou ficar em silêncio quando as nossas favelas e periferias sangram sou presidenta da comissão de direitos humanos e antes disso já atuava na defesa intransigente dos territórios de favela e periferia fiz a minha campanha com muito orgulho com financiamento coletivo que não reuniu quase dinheiro nenhum a minha campanha foi feita por militantes por juventude que acredita no futuro novo a minha campanha não teve financiamento de empresas e empresários e muito menos do crime organizado se aqui uso o espaço da tribuna para falar que parente de traficante não é envolvido é porque não vou admitir a criminalização da favela não vou admitir que novamente para passar uma operação como excepcional como com bons resultados se deixa a favela lavada de sangue de novo e o estado trate isso com normalidade eu vou trazer sim aqui para o parlamento o incômodo dessa situação porque não podemos viver encastelado na nossa própria atuação parlamentar precisamos sair daqui ver e ouvir o povo e o nosso povo está sofrendo está sangrando está com fome para a gente ficar aqui tendo que fazer debate se uma operação que deixa 28 mortos é normal isso não é normal gente não é normal em país nenhum só é normal em países que estão em guerra civil esses dados de morte essa alta legalidade só é normal em países que estão em guerra então quero por fim encerrar aqui essa minha participação no expediente dizendo que seguirei sim fazendo a defesa dos moradores da favela do Jacarezinho não apenas essa favela mas tantas outras favelas também seguirei defendendo o direito à vida e o direito à justiça e memória do povo favelado não me intimidarei meu gabinete não se intimidará a comissão de direitos humanos menos ainda porque a sua trajetória de luta está inclusive para muito mais do que eu eu sou um ponto dentro da história de uma comissão que tem mais de 10 anos de trabalho sério com os movimentos sociais em defesa do direito à vida da nossa população então aqui acho que quero deixar bem escurecido que nenhum dos nossos devem ser criminalizados e que não vou tolerar esse tipo de atuação não vou atuar essa rasteira no parlamento e ela não intimidará o nosso grupo de trabalho formado com a comissão de direitos humanos com a comissão de segurança pública seguirá o seu trabalho um trabalho com lisura um trabalho construído amplamente um trabalho com diálogo com outras instituições assim mesmo como a comissão também o seguirá enquanto isso seguirei sim denunciando que a responsabilidade das 28 mortes é do alto comando da polícia civil e é também do governador que deveria ter interrompido a operação policial essa culpa ela tem que ser dita e não adianta colocar os documentos em sigilo por 5 anos e depois tentar lançar processos na internet de calúnia isso não vai me silenciar vou dizer que é um absurdo sim o trancamento de 5 anos o sigilo pedido a investigação no Jacarezinho porque essa investigação é de interesse público não é só de interesse meu não é só de interesse desse parlamento é do interesse de todos porque não é normal que com o dinheiro público com verba pública com armamento público o Estado utilize esse dinheiro que é das pessoas que pagam impostos inclusive desses que moram na favela para atacar terror nos becos e vielas não vou admitir e não serei intimidada não serei interrompida e seguirei usando esse espaço do parlamento para fazer política pública de qualidade e para debater ideias aqui trago ideias que eu acredito que é de uma sociedade mais justa mais igualitária mais fraterna para todos onde a vida de todos sejam valorizadas acho que é isso deputada presidenta Tia Ju queria agradecer esse espaço e dizer que nosso mandato e a comissão de direitos humanos segue aberta funcionando a pleno vapor atendendo todos os casos de violações de direitos humanos seja eles quais e a quem for todo mundo tem direito humano todo mundo tem direito a liberdade a bem viver e a garantia dos seus direitos sociais é por isso que milito é por isso que e é isso que norteia a minha atuação aqui no parlamento obrigada senhora presidente obrigada Dani evoque em casos de coação a nossa lei já aprovada o estatuto da mulher parlamentar o direito livre da atuação da mulher no parlamento próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputada tia Ju que preside esse expediente final senhoras deputadas senhores deputados deputada Dani Monteiro em particular quem vou fazer referência no início da minha manifestação é cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj que nos seguem pelas redes sociais imprensa trabalhadores e trabalhadoras da Alerj cuja atuação viabiliza o exercício dos nossos mandatos eu quero antes de entrar no ponto que queria desenvolver deputada tia Ju eu quero mencionar este tema trazido pela deputada Dani Monteiro em primeiro lugar também assim como fiz ontem pelas minhas redes sociais faço aqui da tribuna virtual do parlamento fluminense manifestar a minha estranheza e incompreensão com esta decisão da polícia civil de apor sigilo por cinco anos sobre documentos relativos a toda e qualquer operação logo depois do que aconteceu no dia 6 de maio no Jacarezinho operação mais letal da história da polícia do Rio de Janeiro do meu ponto de vista uma verdadeira chacina e logo depois logo depois existe a imposição deste sigilo eu acho incompreensível eu acho que é preciso questionar esse procedimento evidentemente evidentemente que há que se ter critérios para a difusão das informações ali contidas mas aquelas informações são de interesse público interessa a sociedade fluminense conhecer em detalhes em detalhes o que aconteceu naquela em qualquer operação mais ainda com a quantidade de mortos dela decorrente um agente público cuja morte a gente lamenta muito e 27 28 outras pessoas tidas como suspeitas cujas mortes também lamentamos muito é preciso portanto que isso seja questionado já está sendo questionada esta decisão da polícia civil mas eu queria me pronunciar sobre isso aqui ainda que brevemente em continuação que fiz ontem mesmo pelas redes sociais ao mesmo tempo queria dizer deputado Tiaju do meu orgulho do meu orgulho de exercer o mandato na Assembleia Legislativa nesta minha segunda legislatura consecutiva tendo ao meu lado a deputada Dani Monteiro é um mandato que me orgulha muito como um quadro do campo progressista do campo da esquerda ver a forma corajosa a forma qualificada a forma dedicada com que a Dani e o coletivo que integra o mandato da Dani se dedicam a atividade parlamentar as lutas os projetos as comissões e eu estou especialmente privilegiado que tem não apenas a convivência no dia a dia do parlamento como tenho a oportunidade de ser presidido pela deputada Dani Monteiro na comissão de direitos humanos da nossa casa então queria fazer este registro aqui me solidarizar dizer que a Dani tem ela já sabe disso mas eu falo publicamente toda a minha solidariedade e eu conheço também este líder popular conheço o Rumba conheço a sua trajetória de militância de luta comunitária a sua capacidade de formulação aliás recentemente fizemos juntos um programa um programa pela internet relacionadas aos territórios de favela e é preciso tomar muito cuidado com os estereótipos com os estigmas com os preconceitos com as classificações Tia Ju a priorísticas cada pessoa é uma pessoa e o fato de morar em um território onde pode ter eventualmente a presença de organizações criminosas não classifica aqueles moradores a priori como sendo coniventes ou cúlpes dessas facções mesmo havendo eventualmente das nossas próprias famílias alguém que tenha cometido algum tipo de infração ou delito isso não qualifica toda a família tomar muito cuidado com isso isso vale para todo tipo de crime inclusive chamados crimes de colarinho branco vira e mexe a gente vê por aí né gente graduada deputado Luiz Paulo gestor agora mesmo tem um ministro tem um ministro na linha de frente tem um ex-presidente do Ibama com sérias acusações que pesam sobre ele e por isso eu posso dizer que sua irmã sua esposa seu filho são também não posso fazer isso isto é absolutamente inaceitável isso vale tanto para um ministro de estado quanto também para um líder popular de um território periférico negro pobre portanto é preciso tomar cuidado eu queria fazer essa manifestação antes da sequência minha intervenção em segundo lugar eu queria também deputado Tiaju falar do aniversário hoje deputado Luiz Paulo do município de Maricá Maricá faz aniversário eu quero fazer menção a Maricá porque tenho muitos amigos em Maricá quero cumprimentar o povo valoroso de Maricá profissionais da educação muitos colegas de Maricá muitos foram meus alunos na Universidade Federal Fluminense sobretudo muitas alunas na faculdade de educação os movimentos sociais especialmente mandar um abraço para o meu amigo prefeito Fabiano Horta Fabiano Horta comanda prefeito do PT do meu partido que comanda uma agenda progressista de inclusão de direitos de promoção da cidadania de desenvolvimento uma agenda que não começou agora uma agenda que vem se consolidando e se desenvolvendo desde o ano de 2009 em Maricá então queria fazer esse registro aqui a deputada Zeidã que é de Maricá não sei se está ainda conosco claro mandar um abraço para Zeidã que é vinculada radicada enfim tem raízes em Maricá mas eu não queria deixar passar em branco na tribuna da Alerje resta a menção a Maricá ao seu aniversário ao seu povo a sua gente aos seus movimentos aos seus educadores educadoras aos seus profissionais de saúde sobretudo do hospital Chego Ebarra que vem cumprindo um papel muito importante no enfrentamento da Covid-19 em Maricá e na região e ainda também de novo o prefeito Fabiano Horta que foi aliás consagradoramente reeleito em 2020 bom feitas essas notas ainda no tempo que tenho eu quero deputada Tia Ju fazer menção e recentemente nós votamos aqui na na Assembleia deputado Luiz Paulo presenta Tia Ju o projeto relacionado ao titulario né um projeto voltado para o debate da regularização fundiária e da titularização de terras de áreas que são na verdade que constituem na verdade um tema dos mais desafiadores no estado que tem um déficit habitacional que gira em torno de meio milhão de moradias né o nosso déficit habitacional aproximadamente você precisa ter alguma atualização o que quer dizer que nós estamos falando de cerca de 3 milhões de pessoas aproximadamente que isso deve ter aumentado e aumentou muito no último período deputado Tia Ju que acompanha essa pauta da assistência social com aumento exponencial da população em situação de rua a sua excelência inclusive pediu com a autoria no projeto que nós aprovamos recentemente para a deputada Tânia Rodrigues enfim então digo isso porque faço menção a duas lutas em curso no estado do Rio de Janeiro e quero dar visibilidade a essas lutas por um lado quero dar visibilidade a luta que se trava em Itaguaí quero fazer menção a essa luta da ocupação do campo refugiado do povo que de fato ocuparam uma área da Petrobras são 700 quase 700 famílias ali implicadas naquela ocupação a Defensoria Pública do Estado Saúde Defensor Público Geral doutor Rodrigo Pacheco invocando a nossa lei estadual conseguiu conter impedir o despejo em função do período da pandemia mas é preciso que a gente chame a atenção é porque são centenas e centenas milhares e milhares de famílias que em desespero sem perspectiva sem horizonte veem áreas completamente abandonadas com a possibilidade de ter quase um campo de refugiados na sua própria terra deputado Jajú é mais ou menos isso eu já tive um grande amigo na época que eu morei na França e estudei lá um dos grandes amigos que eu fiz deputado Luiz Paulo ele era do Cambódia filho de um jornalista que foi assassinado pelo regime autoritário do Cambódia e a família dele viveu seis anos num campo de refugiados na Tailândia até serem aceitos para nacionalização na França pois bem essas ocupações são verdadeiros campos de refugiados nos seus próprios territórios são pessoas exiladas em seu próprio país em seu próprio estado em sua própria cidade isso não é normal assim como não é normal também a ocupação que eu quero aqui nós já estamos apoiando desde o início o campo ocupa novo horizonte no parque aeroporto em campos do Goitacate uma ocupação desde o dia 19 de abril que corre o risco agora de sofrer de sofrer uma ação de despejo no próximo dia 31 de maio precisamos voltar os nossos olhos voltar os nossos olhos para essas populações assim desguarnecidas sem horizonte e não apenas tratar essas ocupações sob o prisma da infração e da criminalização porque estão ali será mesmo deputada Tia Ju que essas famílias desejariam viver as suas vidas naquelas condições será que estão ali por hobby a passeio por esporte então assim o poder público e vossa excelência foi secretária de assistência social tem que ter um olhar diferenciado não é assim ter a conivência com todo e qualquer ato não se trata disso mas reconhecer que essas ocupações tem uma legitimidade do ponto de vista da demanda social da luta por moradia da luta pela terra e eu queria portanto fazer menção ainda que brevemente tanto a luta que se trava desde o dia 19 de abril em Campos do Goitacades no Parque Aeroporto que ocupa Nova Horizonte e ao mesmo tempo também queria fazer menção a essa ocupação em Itaguaí a ocupação campo refugiado do povo e o nosso mandato está solidário a essas famílias e ao mesmo tempo buscando intermediação com a defensoria com a OAB com o poder executivo para ver se a gente consegue encontrar soluções que possam pelo menos mitigar mitigar se não solucionar de maneira estrutural mitigar esse sofrimento mitigar esse tipo de situação inclusive nessas ocupações é preciso mobilizar todo tipo de recurso eles precisam de tudo a começar por alimentos passando por cobertores fraldas infantis e geriátricas todo tipo de item que se possa fazer chegar como gesto de solidariedade a essas ocupações enquanto se resolve do ponto de vista da ação do poder público o destino dessas famílias não se pode tratar apenas em função das decisões judiciais das ações formais é preciso entender o contexto é preciso entender o contexto o que levou essas centenas milhares de famílias no Rio de Janeiro seja em Itaguaí seja em Campos de Goitacasa estou citando só essas duas apenas esses exemplos que atualmente são os mais gritantes mas para manifestar a minha integral solidariedade e conclamar os poderes públicos constituídos neste estado notadamente gestores que atuam na área da habitação na área de desenvolvimento social políticas sociais para que voltem os seus olhos as suas ações e os seus recursos para aplacar o sofrimento dessas famílias que hoje fazem essas ocupações que eu apoio com as quais eu me solidarizo era isso deputada Tia Ju muito obrigado pela atenção deputado Valdeque Carneiro sempre muito atuante e aí com bastante conhecimento de causa admiro vossa excelência admiro o mandato de vossa excelência e aqui eu queria trazer corroborando com o que vossa excelência trouxe sobre os moradores de comunidade de favela com relação a culpabilidade estendida para a família é bem clara a lei que diz que a pena não pode ultrapassar o apenado e vossa excelência colocou aí com muita propriedade eu acompanho um projeto de meninos da maré um projeto de meninos que jogam basquete deputado Valdeque e que foram se apresentar foram jogar a convite da associação de moradores dentro de um condomínio de classe média alta e sofreu comentários discriminatórios por serem moradores da maré meninos talentosos competentes que mostraram ali nas quadras que são que vão a competência deles para além do lugar que eles vivem do lugar que eles moram enfim e a gente vê isso a todo em todo o tempo os tempos religiosos aí eu coloco de forma ampla os tempos religiosos que são locados localizados dentro das comunidades a todo o tempo seja terreiro de Umbanda seja igreja católica seja igreja evangélica sempre procuram associar o envolvimento das igrejas ao tráfico coisas que não existem a única coisa que esses tempos religiosos prestam é o serviço humanitário e o tempo inteiro um trabalho dedicado e devotado para tentar dar a possibilidade de mostrar para esses meninos e jovens que estão segurando uma arma que há outra possibilidade de vida para eles então essas falas são permanentes são constantes e a gente precisa o tempo inteiro lutar contra isso porque eu fui moradora de periferia não tenho vergonha de dizer isso e estudei pela minha competência escola de classe média alta por passar ali nos concursos e conseguir estar mas o mais difícil é se manter nesses espaços porque essas falas elas perduram hoje eu estou com 53 anos e eu continuo vendo o retrato da minha adolescência as mesmas falas as mesmas perpetuações de fala e de rotulação das pessoas moradoras de bairros pobres periféricos lamentável a gente só tem que lamentar e continuar deputado valdeco nós estamos aqui com a missão nós chegamos até aqui com a missão vossa excelência professor conceituado um doutor um mestre e a gente tem a missão de levar essa valorização para essa população tão fragilizada e marginalizada porque marginal existe em todas as esferas da sociedade como vossa excelência trouxe aí em todas as esferas existem o bom e o mal e as famílias dessas pessoas não são culpadas disso os dedos das mãos são irmãos mas não são iguais cada um tem o seu tamanho sua competência sua capacidade e sua importância obrigada encerre esse expediente final eu quero só dizer que fico satisfeito de ter feito a manifestação que fiz agora há pouco sobre a presidência de vossa excelência que eu sei que é uma deputada que tem sensibilidade para essa pauta e para essas causas obrigada deputado agradeço a todos aos que nos acompanharam até este momento aí pela TV Alerj e aos deputados nos seus gabinetes também desejo a todos uma excelente tarde e uma excelente semana que a gente tem trabalhos aí ainda de visitas locais e muitas debates locais nos territórios Deus abençoe a todos e um excelente final de tarde e aí a todos e aí Obrigado.